E o senhor aumenta? Ah, sei. Isso é na academia, na Lágua na Rosa. Essa é a primeira academia, pai? É, primeira academia, no Lágua na Rosa. Essa é a academia de musculação lá de... Isso, isso. Alteres. Alteres. Quantos anos o senhor tinha, mais ou menos, aqui? Acho que era bem novinho aí, viu? Deve ser, sei lá, uns 25, 26 anos, por aí, 27, por aí. Tá brotinho ainda. Brotinho? Aí é no ginásio do Ibirapuera aí, viu? Ô, sensei, sensei, desculpa, só um pouquinho, pera, só colocar um pouquinho aqui. Volta lá, Sandro. Eu tenho aqui, ó, sensei, num livro aqui, que a primeira academia localizada no Ana Rosa foi em 57. 57. É, assim, o ano... Quantos anos o senhor tinha? De que ano? 23. 23, 24 anos. 25 anos, é, 23, 24. É isso aí mesmo, né? É. Não, aqui tá dando 34, peraí. 34? Não, eu casei ainda... Não, 24 anos. Não, que ano o senhor nasceu? 33. 33. 25, 24? 24. É, 24 anos, tá certinho. 24 anos, isso aí. Que idade boa, hein? É, provavelmente é por volta de 57, aí, então, né? É. Agora, sobre essa luta no Ibirapuera aqui, o cara tá caindo de nocaute ou era uma queda? O que que tá acontecendo aqui? Acho que era uma queda, viu? Eu não me lembro bem se foi um soco. Faltou um kataguruma no cara aqui? Não, não foi kataguruma, não. Aí foi, acho que foi um soco, qualquer coisa parecida. Não foi queda de judô, não. O cara tá caindo apagado, hein? É, não sei se apagou aí, eu não me lembro agora. Assim, esse aí, o nome dele era... Como é que era mesmo? O adversário aí, não me lembro o nome dele também. Mas qual era a modalidade dele? Porque ele tá com uma sapatilha, né? Boxe? É, ele era lutador de boxe, capoeira. Você sentia muito? Eu contava muito. Teve alguma luta que era, assim, por exemplo, sangrenta e tal, que machucava, cortava muito? Não, não, eu só levei o pontapé no fígado. Mas fora isso, nunca levei soco nenhum no rosto. Sempre desviava. Aqui foi uma queda que eu dei de Haraigoshi. Haraigoshi? É, Haraigoshi que eu dei. Ele tá caindo aí. Aí foi Kataguruma. Kataguruma. Nossa. Provavelmente esses dois não voltaram mais. Não é possível, né? Não é possível. Como era o tablado? Era de madeira? Tinha algum tatame por baixo? Ou era madeira pura? É uma lona, não sei se tinha, porque eu quase não caía em cima dos tatames lá, né? Eu sou mais derrubável do que... Eu nunca caí. Então, não me lembro. Era um chão meio duro, hein? Acho que era de madeira, viu? Não era tatame, não. Como é uma... É um ringue de boxe, né? Porque não tinha ringue de MMA na época. Era ringue de boxe que fazia. Acho que era de madeira. Com certeza era de madeira, né, sensei? Madeira. E quando... A ringue de boxe. O colchoadozinho, né? O senhor viu, escutou aí na televisão, o Pride, tinha aquele barulho, né? Quando o cara caía mesmo, tinha aquele barulhão, né? Caía, fazia barulho. O senhor lembra o nome dos adversários, senhor? Faz tanto tempo, tinha o Brandão, tinha o tal de Brandão, não me lembro bem direito. Os nomes não lembro direito. E o senhor lutou alguma vez com o adversário de alguma arte marcial japonesa? Nem que seja o Karatê? Não, não. Lembre, não. Sabe o que seria interessante o senhor comentar? O senhor lembra do Luiz Meloni, que treinava junto, treinava com o Pedro Emetério? E sempre convidava o senhor, né? Sempre convidava para o senhor ir lá, né? Na academia, na 9 de julho. E como é que era isso aí? Como é que o senhor encarava esse convite? Não, inclusive o... O Luiz ou o Pedro? O Luiz, né? O Luiz. Não era Luiz Meloni, não? Era o... Luiz Meloni, não era? Que foi lá comigo, não me lembro se era o Luiz Meloni. Ele treinava jiu-jitsu, porque ele tirou faixa preta em menos de um ano. Treinando com a gente. Então foi o Fontes, João Luiz Fontes? Não, não, não. Não foi o Luiz Fontes, não, não. Acho que foi o Meloni mesmo. Enfim, conta essa história aí pra gente. Bom, aí ele me convidou pra ir assistir o treinamento dele lá com o Pedro Emetério, ali na 9 de julho. Então fui lá treinar. Fui lá pra assistir, treinou lá. Aí o Pedro falou assim pra mim. Falei, mestre, você quer treinar um pouquinho com algum aluno meu? Falei, tá tudo bem. Aí ele me emprestou um kimono. Aí ele pôs um, se não me engano, era um faixa roxa. E era pra testar comigo, né? Aí na primeira pegada que eu dei, derrubei, já peguei. E se não me engano, foi estrangulamento que eu peguei. Aí o Pedro falava, vamos fazer um treinamento nós dois. Falei, tá bom, vamos treinar. Aí de pé, eu derrubei bastante vezes ele de pé, mas no chão. Olha, eu treinava muito no chão, inclusive com o Luiz Meloni, né? Porque ele treinava bastante jiu-jitsu e eu treinava também. Aí fizemos pau a pau na luta de Neu Azar com o Pedro Emetério. Aí terminou, aí tal. Mas aí foi tudo numa boa. Foi amistoso, então? É, amistoso. Aí teve um treinamento dos campeões mundiais do Japão, que veio naquela época, lá no Esporte Clube Pinheiro. Aí o Pedro foi lá com o kimono pra desafiar os lutadores japoneses. Aí o Pedro tava comigo, veio falar, acho que eu vou desafiar. Falei, Pedro, eles não vão aceitar o desafio de ninguém aqui. Não adianta você querer desafiar, porque não vão acertar. E a Federação Paulista também não admite desafio aqui na coisa. Aí o Pedro ficou lá assistindo, mas ele foi lá pra desafiar os campeões mundiais. Agora, o sensei, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer. Tô esperando só o Fábio voltar. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Quando vieram os campeões mundiais aqui, o Kimura... É isso que eu quero que o senhor espere, porque o Fábio vai querer ouvir essa conversa aí. Tá bom. Vou dar uma segurada aí pra gente... Tá, vamos voltar no Kimura lá depois. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, então. Como é que a comunidade do judô viu os seus dois filhos, o Fernando e o Mário, aderindo ao jiu-jitsu? Como é que... Então, eles aceitaram, não, eles aceitaram tudo numa boa. Até eles, inclusive, assistiam muito a arbitragem, principalmente o Marinho, que começou no MMA, a arbitragem do UFC. Então, eles tinham muito nome naquela época. E o pessoal todo do judô assistia, comentavam comigo, inclusive as lutas e tal, mas era tudo uma boa. Não havia nada... Posso dar meu parecer agora? Claro. O meu... Lógico. De quem foi prejudicado? Você. De quem senti na... Eu senti na pele, fato. Em 92, fui pra final do Campeonato Paulista. O presidente era o Ratiro Ogawa. E aí, acho que o diretor técnico, Douglas Vieira. Tava um aluno da academia do meu tio. O nome dele é Kijo. Eu falei, Kijo, eu preciso perder um quilo. Quando faltou dez minutos, você avisa meu pai, meu pai me chama. Eu venho aqui, tiro a roupa, me seco e eu acho que vai dar certinho. Eu sabia perder peso como ninguém. Fiz exatamente isso. Faltando dez minutos, tirei a roupa, me enxuguei. Faltando cinco minutos, respirei, fui subir na balança e o Ratinho para. Falei, como assim? Ó, tenho cinco minutos. A pesagem está encerrada. Eu falei, mas a pesagem tem horário. Você devia ter me falado que ia encerrar antes. Aí eu não fazia isso. Não ia perder peso. É, você não vai lutar. Aí o Douglas Vieira também entrou. Aí eu falei pro Kijo, eu falei, Kijo, você não... Não foi isso que aconteceu? Aí o Kijo falou, eu não sei de nada. Ele pisou pra trás e eu falei, ó... Eu até falei pra ele, o dia que eu te ver na academia, você some que eu vou te pegar. O seu tá guardado. E, felizmente pra ele, infelizmente pra mim, eu nunca mais encontrei com esse tal de Kijo. Mas me sacaneou. E isso veio por causa... Não, é o Kaidi. É o Kaidi. Não, não. Não, eu lembro das pessoas perfeitamente. A Tirogawa, Douglas Vieira e o tal do Kijo. Aí meu pai ainda brincou. Ô, Fernando, mas você acha que foi em decorrência de você estar iniciando a prática do Jiu-Jitsu? Eu ia... Eu tava voando, cara. Eu ia ser campeão paulista, eu ia arregaçar, cara. No judô, né? Tô falando do judô. No judô. É. No judô. É. Eu ia arregaçar, cara. Eu tava certo que eu ia ganhar. E eu já tinha tido uma puta luta com esse cara no campeonato paulistano. Eu tava babando, cara. Babando. Tava temadíssimo. Então, você acha que esse tipo de comportamento que eles tiveram foi uma represália porque você tava começando a praticar Jiu-Jitsu? É isso? Não, eu já tava. Já era faixa preta de Jiu-Jitsu. É, então. E eu vivia dando entrevista. Então, eu vivia dando entrevista pelo Jiu-Jitsu. Eu vivia na mídia com o Marcelo Behring, entendeu? Tava muito... Tanto que uma vez o Aurélio chegou, quando ele chegou da Olimpíada, ele foi campeão olímpico, ele virou pra mim e falou, pô, que negócio é esse que você fica dando entrevista aí de Jiu-Jitsu? Você é de família Mazak, você é judoca, tá sempre comigo? Me deu uma bronca. Eu falei, Marcelo, só o patrocínio que a gente tem, o Marcelo Aurélio, ele virou, quanto é que você ganha? Eu falei, eu ganho tanto. Ele falou, eu ganho a mesma coisa. Eu falei, tá vendo? Nós ganhamos a mesma coisa de patrocínio e eu não sou campeão olímpico. Olha a diferença. Aí tivemos uma discussão e tal, e sempre comigo sempre teve esse negócio, ah, que agora você arrasta a bunda no chão, não sei o que lá. Sempre teve isso. Você acha que o pessoal do judô, então, estamos falando do começo da década de 90, só pra gente se situar. Até hoje. Até hoje. Não, não, mas vamos falar especificamente dessa época que eu acho que é quando teve a transição, né? Você acha que o pessoal da organização do judô, da confederação, enfim, os juízes, você acha que eles tinham, então, um preconceito, um ciúme da projeção do jiu-jitsu nessa época? São várias coisas. Primeiro, meu pai foi um cara que nunca teve papa na língua, sempre falou a verdade na cara de todo mundo, então já era meio mal visto ali dentro. Nunca segurou as verdades dele. E haja visto que a gente fala também sem papa na língua, né? Tivemos a quem puxar. E aí teve esse negócio de eu e o Mário começaram a migrar pro jiu-jitsu, né? E acho que devido à exposição, né, do meu tio, meu pai, família Amazaki, teve um peso extra. E eu fui extremamente... Seu tio falou alguma coisa na época? Seu tio chegou a falar alguma coisa? Quando eu comecei, sim. Ele me chamou no canto e falou, que negócio é esse de jiu-jitsu aí, não sei o que lá? Tomei umas broncas dele, fui falar com meu pai. Meu pai sempre teve a cabeça diferente, sempre teve a cabeça aberta. Meu pai sempre falou, vai fazer, entendeu? E meu tio me deu uma chamada e eu falei, peraí. Chamei a família Behring e falei, ó, vamos lá. Levei Marcelo, Flávio. Vamos na academia. Marcelo, com aquela simpatia que ele tinha, né, cara? O senhor Flávio é muito educado, né? É um lorde. Aí mudou a impressão do meu tio. E aí começou meu tio e Flávio Behring e a família fazer muitas coisas juntos. No seminário junto. No seminário que ia, ele levava o Behring para dar parte do jiu-jitsu lá no seminário de arbitragem. Para começar a quebrar esse estigma, né? Que tinha do jiu-jitsu. E meu pai me levava. Agora, Fernando, você acha que esse... Eu acho que... Eu enxergo como conjunto, mas vê o que você... Que estava de dentro ali. Eu acho que realmente no começo da trajetória do jiu-jitsu, aqui no estado de São Paulo agora, tá? Estou falando da União Antiga, vocês eram também. Existia, lógico, aquela questão do bad boy, né? Do pessoal do jiu-jitsu brigar, do pessoal do jiu-jitsu bater. O que não era uma coisa geral, mas tinha os casos específicos, mas que geravam muita mídia, né? Os poucos casos que tinham davam muita reportagem. Você acha que isso é um motivo também? Sim, claro, exato. Eu vou contar uma história aqui, depois vocês apagam. Nessa discussão que eu tive com o Aurélio, o Aurélio falou mal do Rickson. E aí eu falei para o Marcelo, eu falei, velho, o Aurélio meteu a boca. E o Marcelo corria no parque do Morumbi e o Aurélio estava lá direto. Aí o Aurélio um dia sentado dentro do carro, o Marcelo bateu no vidro, abaixo do vidro aí. Que história é essa de você estar falando mal do Rickson? Que parada é essa? Você quer fazer valetudo? Você quer sair na porrada? Qual que é a sua? A hora que você quiser marcar, a gente... Aí porque a história que eu lembro, que o Aurélio veio me falar que o Marco André tinha batido no Rickson. Porque o Rickson treinava judô, né? No Flamengo. E treino é treino, né, velho? Não sei como é que era, não estava lá. O Reuler também treinava. E eu não sei que história é essa. Eu não participei. E aí, tanto que o Aurélio veio me contar essa história. Aí o Marcelo foi tirar a satisfação com o Aurélio e parece que... Deu uma acalmada ali depois. Mas teve... Então tinha muito essas coisas, né? De judô e jiu-jitsu. Eu carregava isso. Eu não era bem visto no jiu-jitsu. Eu era o judoca. Ah, o judoca vem aí, ó. Cuidado que ele só sabe judô. E meus alunos sempre escutaram muito... Ah, Fernanda não sabe jiu-jitsu. Fernanda é judoca. Até um aluno meu, Margarida, bateu num expoente aí. Até mudar essa... Essa... Esse nome. E dentro do... Do judô, nós éramos o renegado, né? Eu e o Mário. E meu pai dava esse apoio pro... O maluco que dava apoio pro filho de fazer o que queriam. Que não tinha controle dos filhos. Então era mais ou menos isso. Aí, mas o que meu pai fala hoje em dia... Devido à exposição que a gente tem. O Mário pelo UFC. Né? Eu por morar fora e ter essas coisas de academia. Eu acho que eles até toleram um pouquinho mais. Mas ainda... Mas eu também não faço questão de andar... Na época, na época, nas revistas, a gente nem saía, né? Se tivesse foto com a gente, cortavam a gente das fotos pra não sair nas revistas de jiu-jitsu. Isso sempre. Isso sempre. Então, quer dizer... A verdade, vocês eram perseguidos nos dois meses. Não éramos aceitos, né? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Persona não grata. Não, eu vou deixar... O Mário eu vou perguntar depois. Depois a gente edita e joga depois, tá? Então, mas tem uma coisa aqui. Agora que você voltou... Meu pai tava contando uma história interessante do... Que meu pai assistiu, acho que é a luta do Kato, pai. Foi isso, com o Helio Grace? Foi. Foi. No ginado... Então, conta aí. Então... O Kato... O Kimura, o Kato e a Machita, eles foram apresentados para o sensei Rio Zogawa no treinamento que ele fez na Academia Matriz da Budokan. Aí eu, inclusive, fui um dos escolhidos, entre 50 faixas pretas, foi escolhido pela Budokan para treinar com os campeões mundiais. Aí nós treinamos, eu apanhei pra caramba. Aliás, todo mundo apanhou lá. Eles eram muito bons. Aí, num sábado lá, então, anunciaram que o Kimura ia lutar, o Kato ia lutar com o Helio Grace no ginásio do Pacaembu. Aí nós compramos antecipadamente o ingresso e fomos lá assistir. Na certeza que o Kato ia lutar. O Kato era muito bom, muito ágil, muito técnica de golpe de Itatiuazá. Aí ele começou a luta com o Helio Grace. Não me lembro se era o primeiro assalto. Ele derrubou bastante o mestre Helio Grace. Foi, derrubou, derrubou. Na hora que ele mesmo, Kato, puxou o mestre Helio Grace para o chão, aí nessa hora a vantagem foi do Helio Grace. Ele estrangulou o Kato, fez o carpo. O Kato não bateu, ele dormiu no ringue lá. Aí o Kato ganhou. Aí o Kimura, depois disso, o Kimura desafiou o Helio Grace e fizeram a luta no Rio de Janeiro. Eu não assisti a essa luta no Rio. Ô, sensei, como é que foi a reação ali durante a luta no momento que o Helio conseguiu ganhar ali? Como é que o público ali reagiu? Nossa, a maioria que estava lá era público, metade jiu-jitsu e metade judô. Olha lá, o pessoal do judô saiu desanimado de lá, né? Bom, pelo menos eu fiquei bem decepcionado porque cheguei a treinar há bastante tempo com o Kato lá na Budokan. Então, sabia a técnica dele, muita velocidade, muita técnica. E eu falei, não, ele vai ganhar fácil, mas, no fim, ele perdeu a luta lá. Aí o Kimura... Uma coisa que, meu pai, a gente sempre discutiu isso a vida inteira. Eu acho que todos que foram assistir essa luta, todos os judocas que foram lá assistir, eles estavam visualizando a regra do judô. Saiu fora do ar aqui. A partir do momento que você dá uma queda... Voltou, voltou, sensei, voltou. Voltou, voltou. A partir do momento que você dá o ipon, acabou a luta. Então, essa era a cabeça do meu pai. Eu acho que essa era a cabeça do judocas também. Quer dizer, você deu a queda perfeita, ipon. E na cabeça do meu pai tinham acontecido vários ipons e a luta não acabava. Só que a luta era com regra de jiu-jitsu. E aí, quando a luta passou pro chão, o Kato foi finalizado. Não era isso, pai? Isso. Agora, eu pensei uma coisa que ninguém sabe. só quem é de família japonesa, eu acho que existia na época, porque eu vivi isso um pouco até com meus avós, existia uma rivalidade muito grande. Quer dizer, o povo japonês, na verdade, sempre foi muito nacionalista, muito fechado, mesmo morando aqui no Brasil. É, muito patriota, né? E como que eles... Eles realmente tinham o Hélio Gracie mesmo como um adversário, quase que um inimigo, né? Exatamente. Na época, foi assim mesmo. E aí, passado... Não sei se foi o... E aí, o Kimura, então, desafiou o Hélio Gracie. Ele queria mostrar que o judô era mais do que o jiu-jitsu. Aí, a luta foi marcada com muita publicidade no Rio de Janeiro. Mas essa luta, não assisti. Só via a filmagem, só... E o Kimura fez questão de ganhar a luta no Neuazana, a luta no chão, para mostrar que o judô sabia também de jiu-jitsu também. Aí, ele finalizou com a chave do braço, que até hoje chama... Essa chave do braço chama Kimura. E depois dessa publicidade que houve e tal, o Kimura foi... Kimura, o Kato e a Machita, eles foram expulsos da Kodokan, da meca do judô lá, porque eles não admitiam tipo valetudo, desafio e tal. Eles foram expulsos. E o Kimura, como campeão mundial, ele foi para todas as revistas, jornais daquela época lá, que não tinha televisão, não me lembro. Sei que ele desafiou todo mundo para fazer uma luta com ele dentro do judô, para provar que ele era bom. Mas ninguém aceitou desafio, porque ele era o campeão mundial lá, era bem conhecido, e demorou muito para a Kodokan perdoar ele e aceitar de novo na Kodokan. Depois, ele foi aceito lá na Kodokan. O senhor viu alguma luta do Zono com os Gracie? Porque a Suíte Ono lutou duas vezes com o Hélio, o senhor viu alguma dessas? Não, não vi. Não vi. Ele era muito novo ainda, foi na década de 30. É, ainda aí, eu já li queira. Eu não estava, estava na barriga da minha mãe ainda. Sem ser, mas a pergunta do Zono é interessante. O senhor chegou, porque assim, uma época aqui em São Paulo, o judô era dividido entre academias do ONU, academias do Ogawa, quer dizer, ele tinha outros mestres também, mas... Tinha. O senhor chegou a treinar em alguém que era do ONU ou não? Não, não. Eu conhecia o pessoal depois que eu fiz parte da federação, aí fiz muita amizade com todos os pessoal. Mas era bem separado. O ONU, ele dava aula no prédio Martinelli, né? Então, e há muitos, não sei lá, o treinamento, ele treinava muito na luta de Neo Azar. e o que eu tive conhecimento é os dois filhos do... do... que era o... Akira... Akira não é... Mário. Foi campeão para... Mário. Mário e o Akira, né? Tinha os dois. Akira. Akira, Akira. E o Akira foi campeão para-americano lá na... no Canadá. Em Montreal. Winnipeg? Acho que foi o Winnipeg. Não, é Montreal, né? Winnipeg? Não me lembro. Sei que foi lá no Canadá, né? Ele foi campeão pan-americano. Agora, o Mário, ele partiu mais para a luta no... de Neo Azar. Ele não era bom, muito bom. E nem competia também no Campeonato Paulista. Dificilmente, ele entrava. Quem mais lutava era o Akira. Foi campeão paulista, campeão brasileiro. Ele faleceu cedo, né? Faleceu. Dizem que ele suicidou-se, né? Não sei. Agora, a colônia japonesa da família do Ono escondeu essa parte aí que nós não descobrimos até hoje se ele suicidou ou ele teve morte natural. Mas eu... tenho, assim, uma informação meio segura que ele suicidou-se na época. Ô, sensei, falando de outro tema que interessa muito aí para a comunidade das artes marciais, jiu-jitsu, essa história, né? Acho que foi na Segunda Guerra Mundial. Um escritor chamado Fernando Moraes escreveu um livro chamado Corações Sujos. Da história, né? Da guerra, da comunidade japonesa. O senhor se recorda alguma coisa disso? Porque é um... Não, não. É um livro... Não, pai. O que ele está falando... Shindo Remei. É, Shindo Remei. Ele está perguntando o Shindo Remei. Quanto é a passagem na família aí? Nossa senhora. Olha o livro, pai. Bom, veja bem. Existia um grupo de japoneses aqui que eles... Não sei se ganhava dinheiro em cima disso. Eles, então, falavam o Japão não perdeu a guerra. Nós vamos treinar aqui o pessoal todo para ir depois fazer a guerra lá no Japão. Vamos lá guerrear. Aí, então, o meu pai, no começo, ele fez parte desse grupo do Shindo Remei, né? E, inclusive, não sei se ele fez... O meu irmão fez o falecido irmão Yuguma, Yamazaki. Ele fazia parte desse grupo aí. não sei se a polícia descobriu que era do Shindo Remei. Aí, foi lá e na fazenda do Kanegai fazer uma busca, né? Para ver se ele tinha arma. Sei que, antes de chegar a polícia em casa lá, eu lembro que meu pai escondeu faca de cozinha, facão que tinha lá, escondeu tudo. que ele tinha nossa casa para não cair pó em cima da gente e nos quartos tinha um tipo um encerado em cima que segurava todo o pó na casa. Aí, quando veio a polícia, viu aquele encerado lá, sabe o que eles fizeram? com a corneta, como é que chama? Baioneta. Baioneta. Ele furava o piado, mas caiu todo o pó de sujeira em cima da cama. Aí, pegaram o meu irmão e falaram assim, olha, para o meu pai. meu pai, naquela época, tinha, não sei, alguma ferida muito grande que eu lembro que era na parte da barriga dele e estava tudo cheio de esparadrapo porque quem fazia o curativo era a minha mãe. Aí, quando a polícia chegou lá, falou, tira o esparadrapo. Ele pensou, o policial pensou, não, ele deve estar fingindo aí de estar ferido para não ir preso. Aí, mandaram tirar o celular, viram aquele buraco na barriga, mandaram fechar. Aí, então, pegaram o meu irmão e o Guma e falaram, olha, nós vamos levar o seu filho até a cidade de Tremembé para ele prestar declaração e tal e levaram o meu irmão para lá. Pode ir daqui dois dias, vai lá buscar. Aí, eu lembro que eu fui com o meu pai de charrete lá para a cidade de Tremembé, lá na delegacia. Aí, na delegacia, eu fui informado. Ele foi transferido para a penitenciária lá aqui em São Paulo. Falei, mas como? Vocês falaram que ia soltar? Não, mas foi. Ele vai ser preso lá porque ele é filho do René. Aí, o meu pai, eu lembro que o meu pai pegou o trem, não sei quantos dias depois, foi para, veio para São Paulo, foi lá, era uma penitenciária que existia ali na Avenida Tiradentes, se não me engano. E era, quem era, era um delegado, um delegado de cor, ele falava japonês. Aí, então, conversava com o meu pai e falava, olha, se o seu filho, eu vou chamar ele aqui, se ele falar que o Japão perdeu ou ganhou a guerra, eu vou perguntar, fazer duas perguntas. Se ele responder que o Japão perdeu, ele vai ser liberado. Agora, se ele insistir que o Japão ganhou, ele vai ficar preso. Aí, meu pai, o delegado chamou o meu irmão, aí meu irmão, aí foi lá, aí o delegado perguntou para ele, falou, Yoguma, qual é a sua opinião? O Japão ganhou ou perdeu? O Japão ganhou a guerra. Vai para a cana de novo, vai dormir na cadeia. Meu pai ficou puto da vida, aí foi embora, veio embora para Trememé, aí depois de uns 15 dias, ele falou, eu vou lá, falar com o Yoguma lá, ver o que a gente pode convencer ele a falar que o Japão perdeu a guerra. Aí chegou lá, chamou, falou para o delegado, falou, eu quero falar com o meu filho antes de ele prestar qualquer coisa. Aí chegou, falou com ele, falou, você tem que falar que o Japão perdeu a guerra, o Japão perdeu a guerra. Você tem que falar isso aí. Não, não, você tem que falar. Aí meu pai deu umas, diz ele, meu pai, deu umas bofetadas com meu pai, era meio bravo nesse sentido, puxou o Marinho, o Marinho puxou meu pai, aí deu os tapas nele, lá tal, até ele se convencer do que o Japão perdeu a guerra. Aí o delegado chamou, falou, e aí, qual a sua opinião? Perdeu ou ganhou? Fala aí de uma vez aí. Ah, não, agora eu não sei que o Japão perdeu. Ah, então você vai ser liberado. Aí foi liberado. aí veio embora do Tremendor, antes apanhou pra caramba, né? Muita gente não sabe dessa história, então só pra dar um pouquinho mais de detalhe, tá? Quando teve o final da Segunda Guerra Mundial, existia uma seita, aqui, foi fundamentada na colônia japonesa do Estado de São Paulo. O que aconteceu? Eram radicais de ultradireita, ultranacionalistas, que eles pregavam... Agora, eu não sei se eles eram da direita ou da esquerda, mas eu não sei se eles... Eu, pela minha opinião, hoje, eu acho que eles fizeram todo esse movimento pra ganhar dinheiro, mas o japonês é muito patriota. Eu lembro que naquela época eles iam visitar a família japonesa e iam lá, sentavam, perguntavam, falavam, é a sua família, você acha que o Japão ganhou ou perdeu a guerra? Se ele falasse que o Japão havia ganhado a guerra, eles matavam o japonês naquela hora ali, embora ninguém não queria saber. E assim foi indo. E muitos japoneses foram assassinados dessa maneira aí, naquela época, eu lembro. eu era garoto ainda, né? E eu não sei se o meu irmão, com medo de morrer, falou que o Japão tinha ganhado a guerra pra ele, pra fazer parte da seita, né? É, é... exatamente o que, né, o que o sensei tá falando aí. O que que acontece? Essa seita, que era ultra-radical, Eles eram ultranacionalistas, que já é uma característica peculiar do povo dos japoneses, tá? Então, eles se zoaram... Muito patriota, né? Exatamente. Eles são muito patriota, eles não aceitam perder, porque na primeira guerra, o Japão ganhou, inclusive da China, tal, né? Então, eles achavam que o Japão era um país que não perdia guerra nenhuma, combatia e ganhava a guerra. Então, naquilo lá, eles eram convencidos, eram aqueles japoneses, imigrantes, bem originários japoneses, que acreditavam que o Japão havia ganhado a guerra. E aqui, eles iam formar um grupo, se não me engano, aqui, pra levar lá, pra combater lá no Japão. Esse depoimento do sensei, ele é super importante, porque, realmente, esse mito, inclusive, tá ligado até o jiu-jitsu nisso aí, tá? O mito do Japão invencível, ele vem desde, né? Da época, do início do século, do século XIX, aí depois do século XX, quando o Japão, inclusive, ganha da Rússia na época, né? Ele ganhou da Rússia na guerra lá de 1905, se não me engano. Exatamente. E a partir disso, eles tinham uma aura de invencível. Inclusive, na época, foram feitos várias charges de jornais, onde um japonês pequenininho, né? Com kimono, né? já mostravam, ganhando, derrubando um cossaco, né? Um russo, derrubando, Então, quer dizer, então, virou aquele mito, né? Que o japonês era invencível graças ao jiu-jitsu, entre aspas, O jiu-jitsu era uma arma secreta. É, antigamente, era jiu-jitsu, né? Jujus, que ele falava, né? Então, depois é que o jiu-jitsu quando ele ele separou o jiu-jitsu do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu antigamente usava tudo quanto é armamento, né? Era espada, pontapé, soco, chute, era o tipo do vale-tudo. Aí, o jiu-jitsu separou a parte que era não violenta, mas como como esporte ele queria formar uma uma luta esportiva, não violenta, como era antigamente. Então, ele separou o jiu-jitsu e criou o jiu-jitsu daquela época pra cá, né? Exatamente. O jiu-jitsu, então, ele sempre esteve envolvido nesse tipo de ambiente que o sensei falou aí. A Shindou, o remei, então, só pra finalizar, era esse grupo radical, eles assassinaram dezenas, se não me engano, eu não vou lembrar o número exato, mas muitos japoneses não aceitaram... Japoneses eram radicais, né? Como o senhor falou. Exatamente. Então, eles não aceitavam... Isso aí que o sensei falou é uma coisa até pra hoje, pra nós, ocidentais, isso é... A gente não consegue conceber isso, mas a forma como os delegados do Brasil selecionavam os radicais era bem simples. eles chamavam, tiravam o cara ali da cadeia, principalmente no noroeste paulista aqui, região central do interior, eles pegavam um japonês que eles achavam que era do Shin do remei, eles faziam duas coisas. Você acha que o Japão perdeu ou ganhou a guerra? Se ele falasse o Japão ganhou a guerra, segundo o teste, você vai fazer o fumier que eles falavam. Colocava a bandeira do Japão no chão, o retrato do imperador. Pisa, se você não pisar, você vai preso. E a maioria continuava preso mesmo sabendo que se ele falasse, quer dizer, eles poderiam mentir, eles poderiam falar, olha, não, o Japão perdeu, mas a maioria ficava preso e preferia nem pisar na bandeira e nem falar que o Japão perdeu. Então, foi realmente uma seita muito radical. Eram tempos, por exemplo, onde o judô ele era praticado realmente nessa coluna que era muito fechada, quer dizer, era uma coisa ainda que tinha uma ligação. Inclusive, era proibido treinar judô naquela época lá. Então, não admitia, porque eles achavam que era uma arma de guerra na época. quem treinava judô está treinando para lutar sabe, contra mais ou menos por aí, entendeu? Era uma arma, arma sem usar uma arma cortável, sem dar para atirar nem nada. Usava como uma arma de ataque. Esse nome do Mitsui Maeda, o Kondikoma, ele era um nome que era falado naquela época ali, nos anos 50, 60, 70, era um nome que se falava, ah, existiu esse cara aí, esse japonês, esse mestre japonês, ou veio à tona depois que os Gracie começaram a contar essa história aí? Eu acho que foi depois que o Hélio trouxe à tona o nome dele, como ele ensinou a família Gracie lá na Belém do Pará, não me lembro onde que é, eles ensinaram a família Gracie, eles ensinaram, se não me engano, o Maeda ensinava judô para eles, né? E a família Gracie aprendeu judô primeiro com ele lá, porque ele era muito bom em judô. A pergunta é no seguinte sentido, sensei, por exemplo, o Hélio Gracie fazia essas lutas de jiu-jitsu ou desafiando pessoas do judô ou outras nártis, sabia-se que ele sabia lutar, ele era muito bom de luta, ok? Com quem que o Hélio Gracie aprendeu? Era falado no meio da luta que o Hélio Gracie tinha aprendido com o mestre japonês, no caso, Mitsuma Eda, ou como é que era ventilada essa fala? O Hélio Gracie aprendeu com quem? Eu falava naquela época lá que eu tive conhecimento da família Gracie que ele treinou com o mestre Maeda, lá para o lado do norte, nordeste, lá que era onde ele veio para dar aula, dava aula de judô lá, se não me engano. Ok, perfeito. A minha pergunta até para o sensei é que tem o seguinte fim, porque assim, a história que os Gracie contam até agora é de que eles aprenderam com o Mitsuma Eda um período e dali não aprenderam mais com ninguém, seguido por conta própria. Há relatos de que tiveram diversas pessoas em contato com eles, diversos mestres que ajudaram-se há várias décadas eles irem aprendendo cada vez mais. A pergunta é se esse nome era ventilado como o único mestre que eles tiveram ou essa história veio mais forte depois de 93, depois do UFC e tal? veio mais foi depois da luta do Hélio Gracie com o Cato que começou a surgir mais essa história da onde eles aprenderam lá no Belém do Pará. Aí que veio a história deles. Ok. Mas acho que outros professores, outros mestres que ensinaram não têm conhecimento. Perfeito. Isso daí que o Sensei está falando é até legal porque realmente a gente sabe quem estudou a história desde lá do começo consegue entender que por incrível que pareça o Conde Coma apesar de ter sido um personagem fantástico assim, um cara super importante ele ia ser esquecido hoje. Provavelmente ninguém saberia quem é o Conde Coma hoje se não fosse a família Grace. A história dele teria morrido na década de 40. Exatamente. Por isso que seu pai não sabe. Na verdade ele veio depois. Então até a década de 30 ele era muito conhecido até aqui no Brasil. Só que ele já estava no Belém do Pará ele já estava afastado. Então aos poucos o nome dele foi ser esquecido. Então na década de 50 como o próprio Sensei falou aí a própria coluna japonesa não conhecia o Conde Coma. Não. Nunca tinha com a família Grace que contou a história dele. O Sensei não conhecia. Desculpe, desculpe. Pode falar. E os quatro guardiões celestiais da Kodokan que muito se fala do Tomita e tudo mais. Como é que esses caras eram vistos? Quem? Quem era? Fábio, os nomes. Pode falar. Chitaino. Chitaino. Mas isso daí acho que não é da época dele também. O Chitaino do Kodokan que é o Tomita aqueles primeiros os quatro primeiros alunos do Kodokan ele chama de Chitaino do Jiborocano. Quando o senhor praticava aqui a federação alguém dava algum por exemplo alguma informação chegava informação da Kodokan aqui no Brasil como que isso da história do Kodokan como que chegava essas informações? Olha a história da Kodokan eu só via se até se um conhecimento mais profundo quando fiz parte da diretoria da federação que assim a gente tinha contato com o pessoal da Kodokan que quando eles os mestres vinham para o Brasil quem fazia a restituição na maioria das vezes era eu que ia lá trazer a comitiva para a federação para conversar inclusive saia para mostrar a cidade de São Paulo essa comitiva que era um dos grandes mestres da Kodokan mas foi nessa época que nós tivemos mais ligação direta com conhecimento sobre a Kodokan até o neto do professor mestre Jigoro Kano veio no Brasil fazer uma visita a gente aqui e aí eu conheci pessoalmente também na época que eles estevam aqui Risei né Risei Kano é tudo bem Risei ou Yukimitsu não me lembro o nome acho que é o Risei que ele está falando bom mas tudo bem agora eu queria entrar agora o sensei já partiram agora na ordem cronológica Yukimitsu Kano eu tive com ele há dois anos atrás na porta da Kodokan encontrei com ele mas teve um antes acho que seu pai está falando de um antes senhor Fernando será eu lembro que quando o Yukimitsu veio pela primeira vez no Brasil parecia que Deus estava pisando era molequinho parecia que Deus estava pisando no eu quero passar agora para essa outra essa troca de geração já onde o senhor já tinha as academias como o senhor falou e já começa a geração agora do Mário que é mais velho e a gente estava falando justamente Mário você competiu no judô o que você lembra dessa época de competição fala um pouco dessa parte da competição do judô desde moleque meu pai sempre foi a gente para competir desde os 5, 6 anos de idade ia muito para o interior de São Paulo meu pai dava muitos cursos de arbitragem e também professores que treinaram com eles abriram academias no interior a gente ia disputar muita ali em Casa Branca Mococa São Jorge Rupardo então eu competia desde moleque Zonal Paulistano Palmeiras tinha bastante aquele campeonato periquito que existe até hoje que era dificílimo também a gente competiu lá e você você tinha uma intenção Mário por exemplo de atingir por exemplo um atleta ser um atleta olímpico qual que é sua intenção era dar aula qual que era seu objetivo então a intenção olímpica a gente sempre tem porque todo mundo faz esporte no mundo acho que o ápice é a disputa olímpica sempre tive esse mas nunca tive também a a mesma vontade do que o meu irmão e meu primo tinham a gente treinava sempre entreiamos juntos sempre mas eu sempre fui mais trabalhado trabalho desde 14 anos de idade sempre quis trabalhar sempre quis fazer alguma coisa por mim mesmo então isso acabava me tirando um pouco dos treinos mas sempre treinei com a seleção brasileira como meu irmão e meu primo ia lá mas eles sempre destacaram melhor nos campeonatos do que eu porque eu não treinava tanto que nem eles fui campeão zonal disputei o paulistano mas nunca foi aquele aqui nos Estados Unidos competi também fui campeão aqui da Costa Leste do AAU aqui também que é do Amador fui campeão cinco vezes então competição a gente sempre foi pegou a preta com quantos anos Omar? de judô? é a de judô eu vim pegar mais tarde porque no Brasil eu tentei uma vez não consegui aí eu vim pegar aqui nos Estados Unidos a de judô porque aí eu estava de faixa marrom até os 24 anos aí depois eu peguei a faixa preta aqui e tu cu e o azar? qual que era? do que? tu cu e o azar o golpe preferido sua técnica preferida técnica preferida o meu era o Tayotoshi o Haraigoshi o Timata a Shibaraya o meu era o Jeb direto o cara tinha um rosto o Jeb direto cruzado o meu eu tinha o Timata era bom o Seoi o Ashibaraya eram os meus preferidos o Sotogari também era bonzinho entendi já entrava de primeira ou de combinação? Tayotoshi de primeira? depende depende de quem estava lutando isso aí a combinação tipo do Ashibaraya do Sotogari do Haragoshi tem que ter uma entradinha antes para você tirar a perna de ali e você conseguir fazer o golpe mas sempre tem que ter um out um coach para você pôr o cara para trás e você entrar no golpe o Mário o Fernando estava falando para a gente que você foi o primeiro a ter contato com o Jiu Jitsu conta aí para a gente como é que foi isso aí esse primeiro contato então eu dava aula na treine na treinona que era na época na Horácio Láfrica e o Marcelo Bering veio para São Paulo para ver quem que eram os caras que tinham ali eu e a minha família sempre teve ensinaram nas melhores escolas nas melhores academias então a gente estava na treine ensinando judô lá para a molecada e o Marcelo veio aí ele veio para desafiar mas como no judô a gente não tinha essa cultura chamei ele para treinar entrou no tatame eu tomei um pau dele lá no chão nunca tinha visto na vida e aí foi onde eu falei para o Fernando a gente tem que conhecer essa arte aqui porque me parece boa aí começamos eu acho que na época ele até foi lá porque o senhor Armando Restani dava aula lá eu lembro que eu ia às vezes lá ver o meu irmão aí vi o senhor Armando Restani sair de kimono na rua sem faixa ele andava de kimono para cima e para baixo sem faixa você lembra você ouviu falar dele você deve saber quem é o Armando Restani ele para o pessoal que talvez não conheça ele foi um dos faixa preta um dos professores da academia do Gastão Greice o Gastão Greice tinha academia aqui em São Paulo há muitos anos já e o Armando Restani ele era um esportista e além disso ele era professor da academia Greice na Universidade de Jardim na academia de tiro ali não era isso? isso exatamente era uma cidade de jardim academia do Gastãozinho mas o Armando Restani foi formado pelo Gastão? sim foi formado pelo Gastão ele era um esportista ele já praticava levantamento de peso atletismo ele era um esportista nato mas aí ele começou a praticar jiu-jitsu lá com o Gastão e foi na época que até o Pedro Emeterio saiu e aí na verdade ele foi evoluindo e acabou ficando como um dos professores da academia lá do Gastãozinho então nessa época ele dava aula lá na training club provavelmente ele dava ainda aula daquele jiu-jitsu eu estive até entrevistando ele um tempo atrás ele dava ele aquele jiu-jitsu clássico de defesa pessoal das 36 aulas acho que era diferente isso é aí o Marcelo veio já com o Marcelo chegou naquela loucura toda já queria babando pra bater em um vai bater em quem? vai bater no Mário o Gastão já não quis mais nada não quis mais nada com ele o Gastão tá vivo ainda? o Gastão faleceu o Restani tá vivo o Restani tá vivo continua dando aula? não, não ele tá bem velhinho já, né? eu falei com ele o ano passado mas ele tá lá depois eu te mostrei eu falei pô, ele tá bem só que ele anda com dificuldade e tal mas a gente da história do jiu-jitsu de São Paulo eu tinha dois moleques que era zonal lá no campeonato do judô que todo ano eu empatava com eles eu sempre perdia que era o Fuji eu esqueci o nome do outro lá lembra, Fernando? todo zonal caveirinha é, caveirinha o Fuji Makoto 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 era a minha pedra no sapato ô Mário você tava falando isso aí ontem vamos só pro pessoal entender você acha que existia então quando você ia lutar existia um ranço aí do pessoal da comunidade do judô e aí quando dava empate o pessoal favorecia o outro é isso? toda vez por isso que eu tenho até um trauma porque todo zonal eu pegava os dois ali era sempre a gente eram os três que eram os caras que mais dependiam por quem você pegasse no começo era o cara que ia pra final então toda vez que eu pegava o Makoto o Makoto era uma luta dura pra burra ele era um pouco melhor que eu mas às vezes eu ganhava na vantagem e nunca dava pra mim sempre era pra eles pra que fique registrado o Makoto foi da seleção brasileira eu acho que ele foi ali na safra entre Luiz Shinohara e Sérgio Pessoa o Makoto entrou na seleção brasileira por um tempo e aí depois eu acho que ele subiu de peso ele foi pro peso meio leve e aí foi quando entrou Luiz Omura então essa é a safra aí o Mário agora bom você lógico já fazia um pouco de neoazá que todo judoco faz um pouco mas o que que te chama é lógico só pra gente ser mais específico tá hora que você começou a lutar com o Marcelo Beric o que que te chamou atenção ali você falou porra isso aqui então o neoazá que a gente fazia era o sai comi né o máximo ali era segurar no chante era muito bom de pesar e tal mas não sabia nada nada deixava o braço lógico que a gente sabia das técnicas né porque a gente tem que aprender tudo isso especialmente no judô eu lembro que o meu pai quando dava faixa pra gente desde a faixa branca a gente tinha que passar por prova não tinha essa de dar faixa se é lá tinha que mostrar a posição ele fazia anotação ali então todas as faixas a gente teve prova tinha catar tinha que fazer tudo desde o começo a gente cresceu fazendo catar então sabia tudo só que a hora que eu fui treinar com o Marcelo cara eu nunca tinha ninguém nunca tinha me pego eu achava que eu era fodão de briga a gente sempre brigou na rua sempre foi eu falei pô ninguém me pega aqui né cara eu nunca nunca senti uma coisa tão sem defesa como eu senti com ele assim era impressionante porque a gente treinava muito em pé no chão a gente sabia segurar não deixar pegar no cego comigo que era pouquinho eles levantavam mas a hora do chão ali era toda hora e aí foi onde e em pé ele ficou impressionado também bom aí você começou lógico gradualmente começou a treinar com o Marcelo quanto tempo você acha que treinou com o Marcelo eu treinei pouco porque logo depois eu fui vir para os Estados Unidos em 88 então foi assim no máximo um ano um ano e pouco que eu treinei com ele e quem me dava todas as técnicas era o meu irmão que a gente pela distância a gente se falava por vídeo e tal e eu precisava de mais técnica que aqui não existia e eu competindo nas competições aqui nos Estados Unidos para fazer o nome mas eu não treinando você estava competindo no judô então você chegou nos Estados Unidos e já começou a competir no judô nós temos uma história muito engraçada de Estados Unidos porque o Mário chegou aqui em 88 e eu vi em 89 que meu pai foi para os árbitros eles fazem essas coisas também então meu pai veio no campeonato mundial na Iugoslávia em Belgrado que essa é a preparação dos árbitros que vão participar da Olimpíada né então em 89 eu vim para cá aí páginas amarelas né a lista telefônica Mário vamos achar uma academia de jiu-jitsu para a gente treinar eu, Mário e o amigo nosso Valber nós éramos caminhoneiros aqui achamos uma academia cara longe pra caramba perto da Universidade de Maryland aqui aí chegamos na academia ó nós somos do Brasil eu nem falava nada porque eu mal sabia falar inglês aí o Mário nós somos do jiu-jitsu a gente quer treinar aqui um cara na recepção de kimono preto parecia um ninja né um alemãozinho ah vocês tem hora marcada com o mestre puta na minha academia nunca teve isso né cara meu pai chegava lá sorridente não não ah peraí que eu vou ver se o mestre vai recebê-los aí passa eu sou baixinho passou um vietnamita desse tamanho assim né cara foi lá com com gandola do exército sentou atrás da mesa do escritório assim todo bonito né cara aí a gente lá esperando olhando a academia já olhando ah não tem tatame vamos ter que sair na porrada no carpete já olhando tudo né aí de repente o cara o mestre vai receber vocês aí começou ele começou a perguntar o que a gente fazia o Mário começou a explicar falou a gente pode vir aqui dar um treino um dia vem sábado 10 horas da manhã falei nossa beleza vamos dar um treino de jiu-jitsu né cara vai até aula chegamos lá cara o cara dando aquelas aulas que não sei nem o que que é né chop chop no ventre eu falei Mário aqui não vai dar não vamos fazer o seguinte a hora que ele botar vamos fazer uma taparia aí eu vou ser o Valber aqui tá bom aí o cara falou demonstra aí o que vocês fazem aí começou o Mário o Mário com um amigo dele que era outro caminhoneiro era o melhor amigo dele começaram a sair na porrada velho sem kimono e tapa pra cá academia parou o vietnamita os alunos tudo olhando né cara aí parou sai o Valber entra Mário e Fernando e pau 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 Mário e Fernando e Valber porrada comendo pra tudo que é lado acabamos de treinar todo mundo dando risada o cara vai pro meu escritório aí o cara olhou falou que faixa você é? ah eu sou faixa preta que grau você tem? ah falei nem sei se eu tenho grau na faixa isso aí ganhei a faixa preta antes de vir embora aí o Mário ah nem sei o outro ah eu sou faixa azul vou fazer você faixa preta décimo grau vocês vão começar a dar aula aqui na minha academia vocês perderam uma graduação hein cara porra já era pra ser minha já era pra ter 20 graus na faixa vermelha com grau dourado já era pra ser aí o cara aquele cara do sopro aquele cara do empurrão virtual é esse tipo assim cara esse acho que era do Pedro deixa ele só terminar que depois a gente come deixa ele terminar aí termina aqui vai bordando o cara começou a oferecer grau não que vocês vão dar aula aqui horário tal vou fazer vocês milionário aí já olhamos um pra cara do outro não a gente volta sim porque a gente tava procurando um lugar pra gente treinar a gente queria treinar né queria aprimorar a técnica aí voltamos a estaca zero meu pai voltou pera um pouquinho só porque esse depoimento cara vocês não tem noção como isso é importante falando sério pra caramba isso daí cara é o retrato dos picareta que ainda tem agora é menos agora é menos muito mas tinha muito disso muito o cara mete uma gandola cara do exército pro cara falar eu já matei gente não tinha foto dele cara agilhado com arma assim você tem noção da picaretagem disso aí cara isso é picaretagem da grossa mas os Estados Unidos sabe você falar o que entra aqui você também vamos só fazer aqui sem dar soco mas o aluno dele não quis o aluno dele não quis com ele com ele põe a gandola põe a gandola com medo já os caras na hora que viram a maluquice que a gente tava fazendo correram correram eu abri a academia aqui numa academia de judô duas vezes por semana em Chantilly Virgínia não sabia falar inglês não sabia falar nada o cara deixou da aula eu ficava lá sozinho tatando aí um dia chegou dois moleques lá um faixa roxa e um faixa marrom da arte que ele ensinava lá e eu como não falava inglês falei bom vou ter que sair na porrada com os caras pra mostrar quem eu sou o que eu sei e depois eles vão contar pra todo mundo aí eu saia dava porrada nos caras punha pra baixo escangulava dava tapa como a gente fazia no Brasil os caras nunca mais voltavam né cara ficava com a academia vazia lá porque não voltava mais aí tive que fechar e por isso que eu fui ser caminhoneiro né o cara faliu o cara falou esse filho da puta vai falhar a academia cara depois de 15 dia já não tinha mais quem sobreviveu né no começo dos anos final dos anos 80 começo dos anos 90 no jiu-jitsu é porque passou dessa fase de a primeira aula você tinha que sair na porrada o cara é foda o nego tinha que não era esbagaçava os caras eu conto pra todo mundo o cara chegava se matriculava na quinta e já falava ó sábado você vai competir o cara olhava minha cara como assim amanhã eu te explico a regra e você vai lutar velho sábado você vai competir e não tinha não não dava falar não não dava falar não era outro universo né cara era mas tudo é sem me ouvir depois de estudar então você começou a dar aula como que foi aí esse início aí eu tentei dar aula aqui que ano que a gente tava só falar aí o ano pra gente 89 89 então mas aí meu pai voltou e aí meu pai arrumou arrumou um contato pra gente treinar judô na Georgetown University aí nós somos você já tava lá Fernando você já tava lá também tava 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 os dois lá então então aí tava eu e o Mário eu fugia do trabalho de caminhoneiro e a treinar judô de terça e quinta né e aí começamos a competir aí nos demos muito bem aqui dentro do judô e sempre querendo mostrar o que era jiu-jitsu os caras sempre segurando a gente aqui ó você vê na nossa área aqui ninguém tinha judô tão refinado que nem a gente ninguém aqui não tinha a gente ganhava todos os campeonatos era coisa de hipom todas as lutas você ganhar o troféu de melhor lutador do ano você vê o professor chegava na beira do tatame o Sensei Takemori ele chamava falava ó esse cara eu quero que você joga ele de ultimata tá bom o Sensei sim senhor aí eu lembro que pegava e bum botava pra voar caía aí eu só via o japonês final era eu e meu irmão várias vezes aí ia aí ia pra próxima luta ele falava esse aí você vai ter que jogar de Tomoi Naga Yoko Tomoi de esquerda sim senhor Sensei levava pra pertinho dele de tão fraco escolhi até o lado cara escolhi até o lado era muito fraco aqui o judô escolhi porque era fraco cara era palhaçada como vocês viveram esse negócio do judô aí e por que por qual é a razão do judô ter sido tão fraco nos Estados Unidos não é popular né não é difundido não é popular infelizmente agora era Bruce Lee Kung Fu e Karate Kung Fu as academias não existiam diferença de artes marciais as artes marciais aqui era tudo Karate Kung Fu como é que chamava esse do do Vietnã eu fiquei curioso como é que era o nome esse do Vietnã o nome era King Tiger um negócio assim né é King Tiger mas aí ele tinha judô jiu jitsu Kung Fu wrestling ele tinha todos os nomes por isso que chamou a atenção ele tinha meia página a gente falou esse cara não ia ser fodão tem grana né o cara tinha dinheiro tal vocês perderam a graduação eles são fracos demais cara vocês perderam o décimo grau nós atravessamos os Estados Unidos dirigindo o caminhão fomos pra Los Angeles catei as páginas amarelas de Los Angeles louco pra achar o Rickson vai treinar com o Rickson não tinha cara você vê como era caro o negócio o Rickson não tinha propaganda na páginas amarelas segurei segurei nenhuma academia Grace e aí não conseguia achar ô Mário bom vocês ficaram lá então você e o Fernando lá é e aí vocês então aí eu vim embora eu voltei então mas vocês tiveram que usar nesses campeonatos teve que usar alguma coisa do jiu jitsu ou não ou nem precisou não precisou não precisava não precisava então aí nós viemos eu vim embora larguei o Mário porque o trabalho era muito pesado era muito playboy aí eu queria me dedicar à luta olímpica porque ia ter a Olimpíada de Barcelona aí ia ter o campeonato mundial em Tóquio em 90 também que eu queria ir vocês usaram muito isso aí pra rodar nossa caramba isso aí me dá arrepio isso aí era o meu a minha 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 bíblia você sabe que eu morei nos Estados Unidos isso aqui pra mim é uma relíquia porque eu também rodei muito lá nossa e era aqui eu tinha GPS não tinha nada era tudo aqui cara isso é loucura hoje em dia é fácil essa coisa hoje em dia você voltou e o Mário ficou lá é o Mário bom vamos vamos acabar de puxar a sopa já depois entrar no Fernando tá pra não só pra separar bem o Mário assim você voltou pra cá e eu sei também que tem uma passagem que você já deve ter falado óbvio mas é uma passagem que ainda as pessoas não sabem por incrível que pareça apesar de você ter falado várias vezes tá eu tô falando dessa geração mais nova né a geração mais nova só conhece o MMA nós somos da época do Vale Tudo quando você voltou pra cá você voltou a praticar jiu-jitsu aí já teve aquela 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 situação já dos primeiros UFC né já teve o IVC fala aí desse período aí então o quando eu o Nando voltou pro Brasil e eu fiquei aqui eu fiquei ainda treinando o judô aqui e tentando competir sempre que eu podia e o Fernando mandando né técnicas a gente sempre se informando e tal porque eu não podia eu era ilegal eu não podia ir pro Brasil aí então vamos explicar detalhadamente o que era isso aí chegou a época que o Mário resolveu montar a academia aí ele falava pra mim ele falava Fernando cara tá me faltando técnica cara eu pegava botava os colchões na no meu quarto chamava minha namorada na época meu pai meu pai filmava e eu ficava filmando as técnicas em VHS várias aí ia lá enfiava no correio e mandava pro Mário aí o Mário me xingava porra precisa de mais fala cara não sei mais porra nenhuma velho acabou aqui não tem mais nada porra tá faltando criatividade de caceta faz o cara repetir mete o ticome então era assim que a gente trocava informação era uma dificuldade muito grande não tinha não tinha o que a gente tem hoje aqui vídeo internet facebook instagram não tinha nada a gente filmava eu filmava eu aqui aí mandava pro Brasil demorava 30 dias pra voltar a fita era muito caro pra você telefonar muito caro fazer as coisas e quando eu fui abrir a primeira academia eu fiz mil panfletos e fui distribuir na rua sozinho eu mesmo e o dia que eu abri eu tinha oito alunos quatro eram meus amigos e quatro eram do panfleto e aí começou a academia e aí quantos quatro do panfleto apanharam? hã? os quatro do panfleto quantos eles apanharam? então eles foram as cobaias apanharam pra burro e aí começou a perder aluno e eu comecei a a querer mostrar muita técnica e você não pode mostrar tanta técnica porque você acaba e eu ficava brigando com meu irmão e aí vinha ele vinha ia lá treinava com o Marcelo treinava ajudava mais técnica e eu fazendo aqui e eu ia demonstrando aqui e a gente ia fazendo até a primeira vez em 96 que nós fomos para o Panamericano eu levei dois alunos para o Panamericano faixa azul e a gente até fez uma rosta lá de que meus alunos doutoram com o aluno dele que ia pagar o jantar Panamericano de judô era isso aí? não Panamericano de jiu-jitsu não jiu-jitsu aluno não tinha aluno que podia competir lá e em 96 que eu fui levando dois alunos isso foi aí que deu o problema da Chaves que o primeiro Panamericano tinha acho que 200 pessoas que eu eu lutei com o Draculino 95 que foi em Irvine e aí um aluno meu ganhou e aí foi uma guerra quase saímos na porrada no Panamericano aí em 96 foi quando eu resolvi levar a Chaves de competição que meu pai me deu e aí foi quando você levou o grupo de São Paulo aí né é levei 75 moleques e foi aí que o Carson deixou a gente fazer a Chaves de competição que a gente contou já a história né não foi isso foi agora o Mário pós UFC 93 você tava aí então Estados Unidos tava então eu tinha tentado abrir a academia antes como é que foi o boom aí depois que passou eu tinha tentado abrir a academia antes quando eu não falava inglês acabei batendo os caras não deu certo e eu sempre tive essa coisa na minha cabeça eu quero abrir a academia quero abrir a academia aí 93 que eu não lembro que surgiu o UFC eu fui na casa de uns turcos amigo meu aqui todo mundo bebendo comendo aí a hora que porra tá lá os caras bateram eu falei caralho eu sei que eu sei fazer isso não sei o que e aí eu falei essa é a minha chance de começar porque depois que teve o primeiro UFC todo mundo nos Estados Unidos queria saber o que é essa arte brasileira em Jiu Jitsu o que é o Jiu Jitsu aí tava todo mundo procurando na internet você tem uma ideia eu abri a academia 94 aí eu tinha um aluno que ele mexia com internet já aí ele falou abriu um site pra você o grappling.com ele sabia o que era eu nem mexia em computador né aí passou um ano um cara que eu trabalhei pra ele também falou assim você precisa de um computador eu falei que eu fazia eu até ia falar ontem porque o meu pai anotava no caderno então eu lembro que meu pai fazia o caderninho com o nome aí ele ficava fazendo chamada eu fazia a mesma coisa né aí fulano você me deve tanto você me deve tanto eu curava 50 dólares por mês só que não era contrato porque no Brasil a gente não tinha essa mania né essa cultura costume costume é aí eu tinha medo porque no Brasil não existia contrato aqui tudo é contrato aí meu amigo falou você precisa ter um computador eu tinha 36 alunos eu lembro até hoje e não subia de 36 alunos entrava e saia entrava e saia aí ele falou comprei o computador pra você depois você me paga aí ele foi lá e instalou o computador eu chamei o cara falou vem cá instala pra mim o negócio que é a página ele fez um e-mail pra mim aí quando eu fui checar eu tinha 1.200 e-mails perguntando sobre jiu-jitsu que eu ia falar sobre jiu-jitsu e foi onde eu entrei na internet comecei a responder a minha academia explodiu dali eu comecei a ganhar aluno ganhar aluno ganhar aluno só aí também comecei a perder tempo porque tava sempre teve os haters cara o que eu xingava o que eu brigava na internet ele lutava na academia e na internet também aí os caras mas ficavam me xingando falando que não era verdadeiro que não sei o que eu venho aqui seu filho da puta esse é meu endereço eu vou te matar vou arrebentar a sua cara e ficava 4 horas do meu dia perdido até o dia que eu falei puta ficar respondendo essas merda só perco o tempo aí só respondi as coisas boas e a academia explodiu cara e foi uma maravilha ô Fernando ô Mário essa história é magnífica cara sério mesmo ó você sair de um cara você imagina você na academia e falar porra o cara não fala inglês e o cara me arregaçou lá eu não vou voltar nessa porra não você vê como tudo é em foco você vê como tudo é em foco depois que teve o UFC eu tenho certeza que o treino ele não vai mudar continuou dando as porradas os caras continuou só que mil e duzentos e meios cara até hoje porra até hoje isso é muito cara é muito quer dizer saiu do zero pro mil né assim vamos dizer cara explodiu a academia depois disso a internet foi o divisor de águas porque aí eu alugava um espaço num lugar de oitenta metros num lugar o cara ainda me pôs pra fora lá que me faliu aí eu aluguei um espaço de cento e dez metros eu mesmo reformei eu que pintei eu que fiz tudo eu fiz os banheiros só tinha um banheiro quando chegava tinha duas meninas que treinavam com a gente as meninas chegavam os meninos tinham que sair do vestiário elas se trocavam aí eles iam de novo aí depois ô Mário e só pra gente fazer um comparativo como é que tá a academia hoje aí fala aí o tamanho fala a estrutura aí então hoje a gente já tem acho que quinze academias do mundo né aqui em Merla onde foi a gente começou a gente tem mais ou menos seiscentos e cinquenta metros ou setecentos metros alunos não metros porque são seis mil pés né sete mil pés sim oito mil pés aqui tem oito mil então são oitocentos metros quadrados pra quem não sabe em pé temos oitocentos seiscentos de oitocentos a setecentos alunos dessa academia e temos todas a outra em Virgínia a gente tem também o sócio de nosso neto lá que também deve ter lá os seus quatrocentos cinquenta quinhentos alunos ali em Virgínia e aí tem tem Washington aí nós temos oito aqui na área e mais fora que tem na República Dominicana na Espanha na Suécia no Brasil temos ali na Bahia e em São Paulo então foi aumentando e a gente nunca quis abrir franquia porque nós não acreditamos em pessoas que não tem a nossa cultura o nosso ensinamento pra poder ensinar o que a gente ensinou só jiu-jitsu ou MMA não é só jiu-jitsu agora a gente ensina a gente incorpora né tipo nós temos muay thai e damos aula um pouquinho de judô também mas na mesma aula de jiu-jitsu porque a gente não é o nosso foco de fazer caras de MMA hoje o nosso foco é jiu-jitsu e quem quer fazer MMA pode treinar muay thai e pode treinar jiu-jitsu depois eles tem que ter o seu treino separado porque não é o nosso foco já foi um foco na época em 95 96 97 nós competimos várias vezes aqui no vale tudo aqui nos Estados Unidos a gente foi em todos na minha área sempre teve gente competindo ô Mário eu quero só fazer um retrocesso aqui porque essa história eu sei que porra acho que ela é muito importante apesar de você já ter falado várias vezes mas ela tem que constar nesse histórico aí é a questão do vale tudo aqui aquele vale tudo que vocês ajudaram a organizar aqui em São Paulo essa história eu acho que o pessoal tem que saber desses detalhes como foi os bastidores eu acho que foi muito legal essa história conta aí como é que foi então aqui ó primeiro que eu comecei a fazer ontem que eu não tinha lembrado o nome era Fearless Fighting chamava a luta esse cara ele foi o primeiro a fazer os eventos aqui porque eu fazia eventos de Jiu Jitsu o nosso o nosso campeonato de Jiu Jitsu aqui era o maior que tinha quase nos Estados Unidos antes de Grapless Quest antes de Naga do Naga eles todos vieram pra gente primeiro começaram a competir no seu campeonato né os primeiros valem tudo aqui da área eu fui eu que fiz eu fui esse cara aí do Fearless Fighting e aí o Fernando no Brasil ele fazia lá o circuito paulista lá com o o Mausler acho que fazia aí né Nando o circuito paulista de vale tudo de vale tudo e a gente fez o primeiro universo vale tudo aí que foi em 90 foi 97 Nando por aí eu também não lembro 96 96 acho que é e nós levamos aí os primeiros americanos a lutarem primeiro foi de férias nós levamos o Dan Severn Brian Johnston Gary Goodrich Don Frye não mas eu acho que foi depois né Marinho antes antes eles foram lutar naquele no Metropolitan Gersa Calman quem mais então mas nós nós que levamos ele né nós trouxemos o Dan Severn mas eu acho que isso foi 95 95 né que começou no Rio de Janeiro que era no Metropólita fiz a luta também em Osasco também né não foi feito é mas aí foi depois aí foi depois mas de Osasco foi quando a gente tava no Guarujá que a gente levou o Brasil isso foi em 96 é não mas nós começamos antes é como é que era não é Universal Universal Vale Tudo Fighting Brasil Open Fight a gente fez o Brasil Open Fight Brasil Open Fight que foi organizado por Leitão né mas aqueles eventos no Metropolitan que foi que nós trouxemos os primeiros americanos Dan Henderson 97 Brasil Open Fight Dan Henderson 97 é mas foi depois 96 eu tô falando foi 96 que nós levamos os caras pras férias aí sim porra aqui já era o Dan Seven quem mais você falou? o Dan Seven o Don Fry o Gary Goodridge aí veio aquela a mulher lá Becky Levi e o Geiza porra esses três que você falou primeiro todos eles foram campeões cara o Gary Goodridge foi no Prade né lutou no Prade pelo menos né mas o Dan Seven e o como é que chama? o Don Fry o Don Fry foram campeões cara quer dizer já trouxeram logo a nata já não então eu vou lembrar aqui o campeão do UFC e aí foi onde eu levei o Don Den Seven aí com o meu irmão aí nós começamos ficar né nesse circuito aí dos caras que queriam contato americano ligavam pra gente aí como todo brasileiro né muito bom aí já começaram a passar a perna depois que vieram aí já pegamos então vamos lá eles já trouxeram depois o Coman o Kevin Randman sem a gente já tá aqui ó nesse evento não sei se vocês lembram do Mário Sucata foi que lançou o Mário Sucata Universal Vale Tudo Fighting que foi em 22 de outubro de 1996 só que tiveram outros né o primeiro o segundo que eu acho que começou em 95 esses Universal Vale Tudo Fighting que lançou Carlão Barreto lançou toda a nata aí do Vale Tudo MMA foi nesse evento aí aquela luta do Carlão com como é que chama com Kevin Randeman com Kevin Randeman né nós é que trazíamos todos esses caras né que eu ligava teve alguma história aí Omar você lembra de alguma história peculiar aí dessa que devia ser uma coisa muito até no improviso também né então ó uma que a gente fez a gente tava no Guarujá em férias aí o Brian Johnson lutava pro UFC o cara era aquele americano lutava com shorts americanos não sei se você lembra da bandeira americana aí eu os caras falavam ó vamos ter um vale tudo ali em São Paulo vamos lá e tal e aí queriam né a gente fez um negócio da bolsa pra ele e falou vamos lá aí fomos e o De Pedro era finalista da luta e o Brian Johnson chegou também na final ele ganhou de um cara antes aí tava todo mundo no vestiário aí o o Dan Sarra chegou pro Brian Johnson falou Brian você vai lutar com o De Pedro que é um Johnny Game e se você perde aí ele falou puta merda não tinha pensado nisso por mil reais ele tava lutando por mil dólares que era mil dólares né aí o o Dan Sarra falou assim puta então eu vou fingir que você se machucou aí ele foi ai machuquei o braço machuquei o braço aí vai em faixa o braço numa toalha falou não pode mais lutar não dá mais pra lutar porque machucou o braço porque ele ele não quis se expor porque se ele perdesse o De Pedro era duro né ele perdesse o De Pedro aí o nome dele ia se ferrar e acabou não lutando e posso dar uns detalhes realmente ele corria o risco né realmente ele corria o risco porque o De Pedro é um trabalho pra muita gente né então vamos dar os detalhes desse evento esse evento foi num circo é cara eu lembro a gente chegando cara descendo de cá como assim evento num circo cara não tinha espectador a gente passando pelo meio da jaula dos leões ali os leões tudo tigre tudo dentro de jaula cara bizarro ninguém acreditando que tava acontecendo eu lembro que ainda botei o Pernambuco treinava comigo Lúcio Carvalho nossa verdade Pernambuco vai lutar Pernambuco ainda saiu na porrada com o De Pedro ele que teve que lutar com o De Pedro saiu na mão com o De Pedro mas o Pernambuco passava um tempo ele acabava o gás dele aí lutou com sombra da noite também esse evento foi bem interessante ah é verdade pense em um evento maluco foi esse aí foi o mais maluco de todos o que que os caras americanos falavam vendo isso daí cara acho que eu sou esse quadro os caras gritavam tanto que o Coma me manda mensagem até hoje ele tem a gente como Deus porque acho que a melhor fase da vida dele ele passou com a gente no Brasil o Coma eu pegava ali no aeroporto a gente trouxe ele lá pra São Paulo aí do aeroporto ele já saiu com as garrafas de vodka tudo ali já pra deixar no quarto aí ela a gente ia antes pras baladas o Nando meu irmão conhecia todas as baladas de São Paulo e na época a Bad Boy era patrocinadora top de todos os atletas aí aí a gente pegou os caras pra ir pra pra balada e lá no quarto já começou vodka 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 cerveja aí chega na porta da balada assim todo mundo ah vamos chamar o dono lá tem um americano aí não sei o que aí tá eu e meu irmão coma no meio na hora que tá vindo o dono assim o coma começa a cair cai de costas cara na grama assim ó e eu e meu irmão já meio chapado também começam a abrir contagem pra ele 10 9 2 o cara ele levanta puta ele pega espreme a cabeça nossa assim o cara era forte pra cacete mas ele tava bebaco bebaco caiu no chão ali pô que ano que foi isso aí o cara já era campeão já né esse cara já 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 era temido já era temido foi 97 98 por aí pô se eu soubesse cara era só dar uma garrafa de qualquer um derrubava o cara só dar uma garrafa de vodka nossa perdemos a oportunidade o primeiro UFC em 98 a mulher do Tom McCarthy que fazia todas as negócios de hotéis todo mundo quis minha opinião pegaram o hotel na boca do lixo perto do Qt na Augusta não em frente ao Qt imagina os lutadores peraí 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 é que assim você tem que ver que essa 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 vai pra muita gente vai pra muita gente então assim pra quem não sabe a rua Augusta aqui em São Paulo na cidade de São Paulo é uma rua famosa aqui que tem uma zona de meretrício ali tem umas voades um pouco entretenimento infantil é Augusta é assim essa parte aqui é Augusta boa e essa parte aqui é Augusta ruim da Paulista pra cá é boa da Paulista pra cá é ruim pro centro porque da Paulista depende do ponto de vista e a Qt muito independente do ponto de vista a Qt a Qt a gente tinha as meninas mais bonitinhas né era vagão Qt é mais bonitinha e mais desinibida no caso isso vai lá e vai manda aí vai já começou imagina os caras pra lutar e os que não foram lutar o Tito Ortiz tava aqui o braço faz rúter cara eles fizeram a festa ali na Augusta e aí como os caras não tinham experiência e queriam podar a gente pra não ajudar nessa organização aí chegou no dia da luta lá cadê os ônibus pra levar pra lutar aí Fernando cadê os ônibus ah não sei o batalha ele tinha que arrumar e tal não tinha nenhum transporte pros caras e já tava na hora tava todo mundo lá embaixo já aí eu liguei pro meu irmão falei assim Fernando vem pra cá corre traz seus amigos aí começa a chamar todo mundo com o carro nós vamos levar os caras pra um carro o irmão começou a mandar os caras a gente parava as combis na rua falava tirou 100 dólares pra você levar os caras lá pro Canindé cara e começamos a levar os lutadores assim esse torneio aí foi o o UFC o UFC Brasil o UFC Brasil né não foi 17.5 17.5 17.5 que eles chamam ele fica meio fora da contagem nós fizemos toda a escolha das ring girls não mas e as maletas e as bolsas de dinheiro depois que você acabou que eles não tinham o que levar a gente cheio de bolsa de dinheiro cara aí no hotel não tinha organização nenhuma era tudo é uma coisa assim acho que na cabeça dos americanos deve ter sido horror você vê que demoraram quanto tempo depois de 98 voltaram aqui quando? foi 2011? ô Fernando de medo né de medo conta os bastidores lá do Belfort com receio medo para não falar a palavra certa para lutar com o Vanderlei conta essa história você já contou para nós já então é que o interessante de participar de eventos assim é o que você vê por trás do palco né o que acontece então o Vanderlei chegou lá um dia antes ninguém nunca tinha ouvido falar de Vanderlei aí o Vanderlei chegou aqui e vai decepar a cabeça do Vitor que ele está pronto que ele veio aqui para matar que Vanderlei 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 e cara de repente o Vitor some ninguém consegue achar o Vitor aí chega na hora de eu tinha um carro já separado na época porra meu aluno emprestou um Audi dele ninguém tinha Audi e aí eu falei ó Vitor vou te levar aí não minto eu estava lá esperando de repente saiu o Carson de lá do lobby do hotel xingando 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 aí eu falei o que foi o que foi o Carson o Vitor não vai lutar está cheio de frescura não sei o que lá eu falei mas o que aconteceu ele está amarelando não sei o que está acontecendo aí saiu Álvaro Romano a mesma coisa aí eu falei peraí deixa eu ir lá conversar com ele aí entrei falei Vitor vamos fazer o seguinte eu te boto dentro do meu carro você não vai com ninguém te boto por trás ninguém vai te ver você entra no ginásio eu boto você dentro do camarim um camarim só seu e aí você vê se você não se sentir bem eu subo boto você dentro do carro eu te trago para o hotel aí ele ficou meio assim aí resolveu aí no carro cara todo mundo conversando com ele e falando 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 aí entramos dentro do ginásio botei ele dentro do camarim na época meus amigos que eram policiais do Gói estavam fazendo a segurança lá aí eu falei para o cara eu falei o seguinte tranquei a porta botei o Vitor lá dentro com todo mundo tranquei a porta falei daqui ninguém sai e já tinha falado com o Cárcel e com o Alvinho eu falei só deixa sair se for para ir para o ringue pode deixar para o pessoal e ficaram lá na porta aí ficaram lá fazendo a cabeça do Vitor eu acho que ao que parece ele se sentiu melhor eu lembro eu falando para ele eu falei Vitor o octágono é seu esse evento foi feito para você ganhar esse evento foi feito para você ninguém mais eu falei ali o único que manda no octágono é você o único que tem experiência de octágono é você e ninguém mais então você tem que pensar que esse evento foi feito para você ganhar mais ninguém e de defeito cara entrou ali se você ver o Vitor eu falo para todo mundo que ele deu oito metros de porrada e ele cai bem no meu pé se você ver eu estou de preto ali atrás segurando na grade para o lado de fora e aí foi aquela festa né cara e foi o resto é história né mas esse esse sentimento que deve passar pelo atleta ali pré-luta deve ser uma coisa de louco né é brincadeira é muita responsabilidade né cara e o cara já tinha o nome já era o campeão a primeira vez que ele ia lutar no Brasil a primeira vez que o UFC veio para o Brasil ele é um cara novo então quer dizer eu acho que pesou muito mas executou muito bem né você tem uma ideia lembra aquela vez lá do Inverso Vale e Tudo também o Dan Severn era o final era lutar na super luta e o De Pedro ele ia lutar com ele sim e o De Pedro a semana inteira fodão a gente fazendo mídia com ele e tal chegou acho que uma hora antes da luta ele entrou lá a gente todo mundo no vestiário estou com a unha encravada aqui a unha estava inflamada e não vou lutar como não vai lutar com unha inflamada você está louco frouxo aí levanta ele assim porque ele está me chamando de frouxo já fui procurar alguém foi onde encontrei o Mário Sucata Mário quer lutar acho que ele já ia lutar no undercard aí o Mário Sucata falou na hora luto com ele quase ganhei o Dan Severn era faixa marrom de Jiu Jitsu na época ninguém lutava quase ganhei o Dan Severn está aqui foi o Universal Vale e Tudo Fire em 4 foi o dia 22 de outubro de 96 pessoal e quem organizou aquele evento que o Hulk da capoeira nocauteou o Bitex nossa quem organizou vai lá cara quem organizou eu não sei mas eu sei que eu era o único que estava sentado na corda assim cara eu era encherido pra caramba não sei o que eu fazia cara eu era o único que estava sentado no ring atrás do poste assim ó eu estava lá em cima do ring eu vou rever aqui cara quebrou meu coração quebrou meu coração eu estava no vestiário com o Bita aí com o Bita depois fui falar com a Mauri aí putz a hora que chegou a luta da Mauri ali eles comemoraram antes da luta né cara era um mais um ali um mais um aí tentaram ainda dar uma uma mudança dar uma recuperada ali na na Mauri pra ver se ele voltava mas ele estava muito grobe e uma coisa interessante é que o mestre Ruc era da polícia militar aí na hora a polícia militar chegou já fecharam o ring e falou ok vai mudar nada ninguém muda nada aqui aqui é polícia militar aí levantaram a mão do mestre Ruc o aquilo foi o juiz era o João Alberto Barreto não era? ou era o Álvaro Barreto? um dos dois eu não sei cara eu não lembro eu preciso ver eu preciso rever essa luta eu acho que sim tá desafio internacional de vale tudo em 95 no Maracanãzinho né a Mauri Biteti contra o mestre Ruc isso os bastidores dessa luta é o seguinte tava o mestre Hélio Rickson Grace e aí ia ter uma sequência daquilo e quem vencesse lutava com o Rickson era quem estavam falando isso eu só nunca entendi isso porque se o Mauri seguisse que ele ia ter que lutar com o Rickson eu não tava entendendo eu não sei se isso eu não lembro desses comentários né mas eu lembro é que é muita coisa eu lembro de estar ali na hora que aconteceu que loucura o Biteti jamais perderia aquela luta de novo né eu não sei é o que dizem né é eu acho aí o mestre Ruc fez as lutas dele também né lutou pelo Japão tentou fazer a carreira dele aí ô Fábio eles falaram eles falaram aqui da daquele daquele momento ali do Belfort que teve medo de entrar na luta não queria entrar contra o Vanderlei aí a gente falou agora aqui rapidinho do Hulk do Biteti eu só queria fechar com um negócio que eu acho assim super curioso que eu acho que não tem ligação mas eu vou perguntar só pra essa coisa do é a carreira que o que o sensei Yamazaki fez na primeiro como como lutador depois como professor depois como juiz foi uma foi uma sequência uma evolução e o Mário teoricamente fez a mesma sequência ele lutou treinou lutou e aí foi aos poucos eu sei da história mas enfim foi se voltando pro juiz mas eu é uma coisa super curiosa que não tem uma família de juízes e no caso do Yamazaki você tem o Shigeto Yamazaki o Shigero Yamazaki o Mário Yamazaki então é uma família com três juízes que tiveram e o Fernando também o Fernando também mais como juiz agora o Mário depois nós vamos chegar no Fernando também mas agora você especificamente existia algum momento que você falou pô eu achei que essa carreira do meu pai de juiz é uma carreira interessante isso de alguma forma teve alguma influência na sua escolha ou foi casual? Foi casual foi casual no tanto que no começo que a gente empurrava sempre o Fernando para arbitrar ele arbitrou lá no nos começos lá no Verso Vale Tudo nos UFC só que em 98 e quando o UFC acabou a gente estava esperando lá os carros para levar a gente embora eu lembro estava aí o John McCartney eu perguntei John por que você é o único árbitro do UFC se você ficar doente se machucar como é que faz? Ele falou pô a gente está procurando alguém você conhece alguém? Falei eu e aí foi onde ele falou pô que legal e eu que pagava minhas passagens para ir para os UFC e eu ficava esperando se sobrasse crachá para entrar eu entrava senão eu não entrava nem para arbitrar aí eu ficava esperando lá e o último atletas que vinham aí sempre sobrava um crachá me dava um crachá eu entrava aí eu arbitrava as lutas preliminares duas lutas eu arbitrava antes não, mas eu não entendi pera um pouquinho pera aí se sobrasse crachá tipo você ia até você pagava do seu bolso para ir é isso? exato mas aí como chegava lá vamos supor se sobrasse crachá tinha uma responsável que era ela chamava Paula ela tinha que ela que fazia todas as listas de quem ia entrar no UFC hoje é a Dana não é o Dana é Dana que trabalha para o Dana mas ela fazia toda a lista então eu chegava lá ela não dava bola para mim porque ninguém me conhecia aí ela falava assim você fica esperando aí se sobrar você entra senão não dá e eu ia no risco sempre sobrava aí eu entrava e arbitrava até o dia que me chamaram para ir para o Japão para arbitrar esse ano no Japão foi onde foi o Pride 8 também eu fui corner do Fabiano Iha foi onde o Heuler lutou com o Sakuraba Sakuraba aí eu quando eu fui para o Japão eu falei para eles agora eu não posso mais trabalhar desse jeito vocês tem que começar a me pagar aí começaram a me pagar o salário toda vez salário não mas toda vez que arbitrava o UFC que me pagava até entrar comissão atlética isso era antes dos Fertida né isso antes do Fertida mas a gente estava falando lá atrás você vê que você vê que engraçado a gente estava falando lá atrás da desorganização típica dos brasileiros isso é típico nosso mas pô isso na minha cabeça é surreal cara de um cara viajar para o outro país com a pagando as custas e ainda sem saber pô tudo bem que é um eu já morava em Washington já morava lá não, não, tudo bem então vamos lá que fosse em outra cidade entendeu você viajar de outra cidade né e fazer esse investimento de ficar lá esperando acho que pouca gente sabe disso os caras acham que você chegou lá né e realmente era uma condição realmente adversa né eu fui pelo menos em três UFCs que eu tive que pagar do meu bolso para poder me firmar ali Fernando oi teu irmão faz o coração lá e você eu vi fazendo isso aqui o que é isso aí explica pra nós isso aqui é o meu filho que fala pai faz alguma coisa para mim é o Enzo aí eu vi eu vi na tua foto falei ele tá aprontando alguma ele tem um código aí eu já vi meu filho faz você achou que fosse West Coast não, não é mas ele já fez assim também ah é eu quando o Sócrates quando o Sócrates morreu eu fiz lá o soco do Sócrates lá é corintiana massa o Mário não, legal essa história aí é super interessante agora só pra é uma pergunta até até um pouco óbvia mas assim a pior luta pra ser arbitrar qual foi? a pior luta pra ir arbitrar? então a luta que mais me deu receio na primeira vez de arbitrar foi a a primeira disputa de cinturão porque antigamente quem arbitrava era só o John McCarthy e aí a primeira vez que me chamaram eu fiquei nervosíssimo porque era uma luta bem polêmica né que era o Tito Ortiz com o Chuck Liddell era recorde de bilheteria eu tava nervosíssimo né eu lembro que a esposa do John McCarthy não queria que eu arbitrasse porque ele fazia todas as arbitragens aí ele veio pra mim bateu nas minhas costas e falou Marião cara eu acredito em você você tá pronto é só mais é uma luta normal só tem mais dois rounds você consegue que foi onde me ajudou a daquele entrei então aí foi um clássico americano né porque é dois ídolos americanos fudidos exatamente foi recorde de bilheteria na época mas pelo que você tá falando Mário o meu desconhecimento total o John McCarthy ele tava muito mais envolvido do que ia ser apenas um juiz ali um árbitro né ele foi uma chave uma chave importante pra unificação das regras ele que montou todas as regras ele que escreveu pra apresentação das comissões atléticas o UFC usou ele pra fazer isso ele que foi em todas as reuniões de governo pra pra sancionar ou liberar o UFC ele foi uma chave importante peça importante né é porque alguns estados estavam proibindo né isso que é todos os estados proibiram né chegou uma hora por que que o o Bob Myrits vendeu o UFC ele sabia que ele tinha a mina de ouro na mão só que aí ele ele aqui nos estados unidos as televisões a cabo eram um cara era dono de 60% das televisões a cabo os outros 40 eram divididos entre um grupo e o cara era amigo desse grupo aí o Bob Myrits foi lá e falou olha eu tenho uma mina de ouro na mão só ter que abrir as pernas pra mim fazer isso aqui e os caras foram não você que tem que abrir a perna pra gente tá eu não vou abrir e o cara era fodão na indústria de som de música ele fazia Rolling Stones Pink Floyd né aí ele começou a brigar com os caras e os caras cortaram não sei se vocês lembram teve uma época que o UFC não passava mais no pay per view aqui nas televisões a cabo e ele começou a perder 250 mil dólares por evento ele continuava fazendo 3, 4 eventos por ano perdendo um milhão milha e milha de dólares até a hora que ele falou aumento mais e vendeu e foi onde o Dana sacou né que ele tava oferecendo ofereceram pra várias pessoas ele era amigo ele dava aula pros Fertitas de box levou isso pro Fertitas os Fertistas compraram por 2 milhões de dólares investiram 12 milhões de dólares na época quando compraram com Karma Eletra com todas as coisas de Hollywood tinha som bombas e tudo e foi onde introduziram o Tito Ortiz na época pra refazer o UFC gastaram 40 milhões de dólares e estavam prestes a falir também queriam vender mandaram alguns e-mails querendo vender a empresa por 40 milhões e foi onde entraram no TUF lá no reality show e foi onde explodiu a hora que entraram no reality show explodiu todo mundo queria saber o que era o UFC foi uma febre que eu senti na pele porque onde eu ia ela não conseguia andar e como é a situação ainda hoje com relação a popularidade do atleta a sua também como árbitro é grande diminuiu bastante viu porque o UFC na minha opinião virou que nem o boxe hoje você assiste o boxe tem 15 lutas antes ninguém nem vê essas lutas o UFC está virando isso só vê a luta principal só vê a luta com quem você quer com quem você torce então ficou muito popular populou demais começou a fazer demais e perde um pouco de popularidade você ganha em número porque virou mundial mas aqui nos Estados Unidos tem várias pessoas que já não assistem mais que é muita coisa até a gente mesmo vocês conseguem assistir todos os UFCs que tem não é difícil não vê mais então ficou essa coisa ainda lógico que conhece mas o meu como eu não estou mais aparecendo demais está diminuindo mas a popularidade do UFC todo mundo sabe todo mundo conhece hoje agora ô Mário você fazendo aí agora uma previsão você que está nos Estados Unidos está próximo desse universo qual para onde qual que é a tendência do UFC agora o que a gente pode esperar do UFC eu acho eu acho que a tendência agora é outros eventos crescerem um pouco e depois começar a fazer disputa de cinturão entre campeões de de outros de outros eventos porque chega uma hora que você não tem mais lutador você pode ver aí se não tiver ídolos aquilo começa a atingir um platô e não consegue crescer mais acho que o UFC já tem questions já tem um um problema com o peso pesado né Marinho você vê que os caras o peso pesado do UFC você vê os caras que já estão velhos ali para ter o como é que chama o russo o o o o o o peso pesado pesado. Ah, ok. Que coisa com coisa de vampiro. Esqueci o nome dele. Ah, o Arlauski. Arlauski. Pô, Arlauski tá na ativa ainda. Isso é falta de lutador, né? O cara já tá barrigudo, cansado, já não... E você vê que o dinheiro que eles pagam também não é tanto. Os caras passam pro WWE, que a gente tava falando ontem. Aquele... O... Brock Lesnar. O mexicano também lá. Ken Velasquez. Ken Velasquez tá lá e tá fazendo uma fortuna. Porque no UFC ele ganha uma, perde outra. Porque o peso pesado é um soco. Depende de quem dá a primeira. A hora que ele assentar a primeira, derruba. Aí você... É muita troca ali, né, cara? Difícil o cara ficar na ativa ali. É, esses eventos de MMA pagam muito pouco pros caras em geral, né? Só os dois... Não compensa. Porque você ganha aí 60 mil dólares numa luta no ano. Quem que vive com 60 mil dólares no ano? Difícil. Aí você tem que pagar o treinador, tem que pagar a sua comida, tem que pagar tudo? Não tem. Não dá. Não dá. Não fecha a conta. Não tem como. Aí cortaram os patrocínios ainda. Aí acaba com o esporte, mano. Você acha que é saudável, Mário? Por exemplo, diluir, então, por exemplo, em vez de só ter o UFC, pelo que você tá falando, você acredita nessa tendência de ter mais eventos menores? Não um tão grande? Quer dizer, ter um pouco mais de equalização, então, seria isso? Precisa. Precisa isso. Porque senão fica monopólio, cara. Não tem... Pra você entrar ali, o cara... Eu sou o rei do... Mas o nosso mundo não é isso, cara? TV, monopólio, né? É tudo assim, né, cara? Então, mas sempre tem alguém te enchendo o saco, né? Mesmo a TV. A Globo tá lá, mas tem quatro, cinco atrás que a Record, a SBT... Tá sempre querendo agarrar um pouquinho de ponto. Então, isso aí... Depois você tem o Bellator. O Bellator, eu acho que é o que mais chega perto do UFC em termos de... De dinheiro, né? Pra pagar os atletas e tal. Conseguem fazer eventos, vários eventos, mas ainda não chega nem aos pés deles. Porque o que é investimento lá... O One FC, né? O One FC tá crescendo. Tem vários aí crescendo. O PFL mesmo tava crescendo, mas agora também já disseram que tá mal das pernas. Porque é muito dinheiro envolvido. É muita coisa. Então, qualquer coisinha que você tire do eixo, te quebra. É. Não tem muito incentivo, né? Pra você fazer. Bom, vamos passar aqui. Fernando, conta como é que foi tua trajetória como árbitro também. Também é... É, isso que eu já queria fazer essa migração justamente. É isso aí. É como, assim, o Fernando também tá envolvido nessa parte de árbitro, né? E ele falou ao longo da entrevista também um pouco da carreira dele como... Só que faltou do Fernando aí, acho que um pouco, que a gente não perguntou. E pouca gente sabe também. Inclusive, eu não sabia também. É, que o Fernando também, obviamente, veio da família Amazaki do judô, mas ele treinou luta olímpica, né, Fernando? Fala um pouco dessa parte. Treinei, então. É... 1986, ele era o Sensei Naito, o Katsuhiro Naito. O pai dele foi o primeiro medalhista de luta olímpica do Japão. Né? E se mudou para o Brasil. Aí eu não sei da história do Sensei Naito direito. E até sei que o Sensei Naito foi pro Japão, ele doou a medalha do pai dele pra um museu de wrestling do Japão. e ele me chamou, ele falou, você quer competir na luta olímpica? Eu falei, o que que é, Sensei? Ele falou, é uma luta de judô sem kimono. Eu falei, quando é? Ele falou, o campeonato é no sábado, vem aqui na sexta-feira que nós vamos ensinar a regra. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, cara, a hora que eu vi aquela roupinha, né, cara, sapatilha, eu falei, nossa, cara, isso é um circo, velho. Eu falei, mas vamos lá, né, já me propus. Aí fiz a coisa de regra lá, me ensinaram, você tem que derrubar o cara e encostar o cara no chão. Não pode bater, não pode fazer nada, não pode deixar de braço, estrangular. Bom. Aí, como era muito pequeno, cara, o campeonato, eu acho que eu tive duas lutas. Estilo livre ou greco-romana? Estilo livre ou greco? Tinha que fazer os dois. Tinha que fazer os dois. Mas nesse campeonato brasileiro só teve estilo livre. Aí eu fui para a final com o tal do Sabará, que era um cara, acho que era da luta livre, do Rio de Janeiro. E ele já era campeão sul-americano, era um cara super experiente. Isso foi em 1985. Acho que foi em novembro. Aí fui para a final, encostei o cara. Quer dizer, é o Ipone, afinalizei o cara ali, o cara que era o campeão. Aí, a partir dali, me chamaram, falaram, agora você vai para a Argentina, vai ter um campeonato interclubes aqui em Buenos Aires, você vai. Aí juntei dinheiro, fui para essa Copa, Copa Maccabre na Argentina, que era muito forte. Fiquei em segundo lugar. Aí dali já me chamaram. Aí fui lutar o sul-americano, Jogos sul-americanos, que era o qualificatório. Jogos sul-americanos, Jogos pan-americanos e Olimpíadas. São os qualificatórios, né? Aí perdi no estilo greco-romana, que eu nunca tinha lutado. E ainda eu lembro que o chefe da delegação era um militar, um coronel. Ele tinha de assistir naquele dia. Eu lembro quando eu saí, ele falou, se continuar assim, enquanto eu estiver aqui comandando, você não vem lutar nunca mais. Eu lembro perfeitamente o que ele me falou. Ele falou, você foi muito mal. Aí eu falei para ele, mas eu não sei dessa modalidade. É a primeira vez que eu estou vendo. Ele falou, não me interessa. Você está representando o Brasil. Sim, senhor. aí fui lutar o livre no outro dia. Aí fui para a final, fiquei em segundo. Aí chegando no hotel, aí fui na mesa dele e falei, ganhei. Fiquei medalha de prata aqui, nos Jogos Pan-americanos, lutando a minha modalidade, a minha modalidade, que eu sei fazer melhor. Ele olhou para mim e falou, não faz mais sua obrigação. Esse era o tratamento. Esse aqui, eu não sei se dá para enxergar. Oh, esse é Naito. Tenho muito respeito por esse homem. Katsuhiro Naito. Então, na verdade, quem que dava o treino? Então, aí arrumaram, eu comecei com um americano, chamava Roy Galladay Jr. Ele era mórmon, cara. Às vezes, ele não podia ir no campeonato, porque os campeonatos eram de sábado. Aí ele não ia. Torcia para lutar de domingo, porque ele podia ir, né? Mas várias vezes ele não foi. Aí ele começou... O treino era ali no Ibirapuera? Tinha um treino ali no Ibirapuera? Não, isso aí foi depois. Ibirapuera veio depois. Mas antes, cara, ele estava tendo emprestado lá na federação, ali na Água Branca, porque o Sensei Naito tinha muita influência lá no judô. Aí depois, um professor da Associação de Judô e Mirim cediu espaço para a gente treinar lá no tatame dele. Aí, às vezes, eu pedia para o meu tio, mas meu tio enchia o saco, porque ele não gostava que usasse sapatilha no tatame. Aí ele não deixava, para ir na academia dele, tinha que ir sem sapatilha. E aí a gente ia se virando para treinar. E aí comecei a ingressar. Aí peguei a seleção brasileira, fui para Cuba, fui para um monte de lugar, Peru, viajei o mundo inteiro aí pela luta olímpica. Aí a última vez... Ô, Fernando, pera aí. Então, essa parte que me... Pô, eu sou curioso pra caramba nisso aí, cara. Geralmente, tem especialização, né? Na luta olímpica. O cara, ou ele se especializa na greco-romana, ou na língua. Como que era isso? Como que vocês dividiram isso aí? Então, ou nessa época, essa divisão era só os países ricos, ou os países que já tinham tradição. Nós, como não tínhamos tradição nenhuma, tinha que fazer os dois para aumentar a chance e trazer a experiência para o Brasil. Então, eu lembro uma vez que eu fui lutar campeonato pan-americano de estilo livre e estilo greco-romana. Foi quando a gente foi para Cuba. e tive que lutar Gramo e Serro Pelado, que era Gramo, era o campeonato... A Federação Internacional de Wrestling, eles fazem o Grand Prix como o Grand Prix de Fórmula 1, que você vai viajando o mundo inteiro. E nessa oportunidade, teve o Grand Prix nível A e nós fomos lá lutar. Eu lembro que eu passei oito dias competindo, cara, e perdendo peso. Imagina a loucura que era. Uma das coisas que eu lembro, na luta olímpica, é a balança de 48, quilos, 52, 57, eram os pesos, né? Eu lembro que eu entrei na fila, tinha um baixinho, cara, o cara batia aqui em mim. Falei, ó, sua balança é de lá. Ele... um russo. Fez assim pra mim. Tá bom. Falei, nossa, cara, o cara é da Rússia. Imagina lutar com esse anão, cara, eu vou matar ele, vou fazer meu nome, ganhando um russo. Então, quem que eu caí a primeira luta? Serguém Bougarovic, o nome do cara. Falei, nossa, vou fazer um show, né, velho? Eu com o russo aqui, Fernandão vai fazer bonito. Livre, livre, tiro livre? Greco-romana, greco-romana. Ginásio lotado, né, cara, os cubanos são apaixonados por luta, mais apaixonados que futebol. É a mesma coisa que futebol. Te juro, a hora que eu catei no braço do cara assim, cara, parecia que eu tava catando num pau, cara, num tapo de beisebol. O cara é duro, velho. Ele me agarrou com uma mão só assim, ó, jogou o cotovelo dele embaixo da minha axilha, uau, me meteu um suplê, cara, voei, um merdão, aterrisei, eu vi o ginásio assim, uau, acho que é pra mim, né? Tô apoiando aqui. Aí o cara saí correndo pra fora da área, o cara me grampeou, eu me estribuchando, ele saiu andando pro meio do ginásio, aí eu escuto o ginásio fazer assim, aí ele... pum, ginásio, uau, parecia circo, cara. O cara me deu três quedas. W W S. Essa foi a... Três suplê, cara, lindíssimos. Lindíssimos, acho que foi o mais bonito do mundo. Aí, só que esse foi o primeiro dia de campeonato, cara, eu saí da luta, meu pescoço assim, ó. Não conseguia nem piscar. E aí os caras, velho, não se esquece que você ainda tem que pilotar mais. Aí descansa um dia, no outro, era o Serro Pelado, de estilo Livre. Cara, que jornada difícil. E assim era, né, cara? Você tinha que fazer os dois sem chorar. Ô, Fernando, não tem muita lesão, cara. Suplê, é bom, tanto que é proibido agora, né? Tá proibido. É nada. Não, não, no jiu-jitsu não tá... É pra que eles não estão acostumados, né? Você não tá acostumado a cair. Porra, mas aquilo não tem como acostumar, cara. Você cair com o peso em cima do corpo na coluna, cara, porra. Cara, quando eu mostrava pros caras, é por isso que o pescoço, né? É forte. É. Mas então, mas não acontecia acidente, cara? Porra, não é possível, cara. Nunca, cara. Nunca vi. Ó, voltando, voltando pro UFC, o Dan Seven, não, no UFC 5, 4, sei lá, 4, acho que ele lutou com o Royce. Ele destruiu lá um cara do Maitai lá. Ele deu dois suplê no cara lá que, pelo amor de Deus, o cara virou um U. Cara, eu acho que o... Ô, Sandro, não é machucar o cara, eu tô falando. Eu tô falando matar o cara. Não, então... Não, a gente tá falando, esse cara ficou até tonto, né? Eu não sei como... Anthony Messias, Anthony Messias. É, esse mesmo. Eu não sei como o Dan Seven não matou o cara. O cara fez essa. Foi dois. Foi dois. O cara tomou um, ele fez assim, não deu tempo, ele já... Falei, meu Deus. Ô, 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 Mario, eu falo até pros meus alunos até hoje, o maior ídolo que eu tenho, né, do Vale Tudo, que eu ainda chamo de Vale Tudo, é o Fedor, porque aquele, 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 aquele suplê que ele tomou do, né, do... Kevin Randall. Kevin Randall. Cara, aquilo pra mim, aquele cara pra mim é de outro planeta. Ó, o meu ídolo é Minotauro. Minotauro. Mas esse suplê do Kevin Render dá licença, cara. Se você vê em câmera lenta, qualquer ser humano que eu conheço era no mínimo no caixão. Saia do caixão dali. Mas vamos voltar lá. Tanto é que o Arona tomou um batistaca lá e não sobreviveu, né? Carlos Newton, Arona. Se você pedir pra eu escolher, fala, me dá o batistaca. Eu prefiro o batistaca. O batistaca, pelo menos, você só desmaia. Você só desmaia, entendeu? Agora o suplê mata o cara. Mas é por isso que eu tô explorando. Na verdade, Fernando, eu acho que é assim, é um puta merda. O batistaca, você quebra o pescoço, né? Claro. Não, também. Depende como bate, entendeu, Mário? Mas o suplê não tem como você escolher. O suplê você não escolhe. Você pode bater a nuca aqui, cara. Não tem outro jeito. O pior suplê que você pode tomar é aquela cinturada que os dois braços ficam livres. Porque a hora que você começa a voar, ainda a mão começa aqui, aí você cai desengonçado. Agora o suplê que você cai de braço travado é melhor, porque aí você só faz o rolamento. É menos pior. Fernando, bom, o que eu tô querendo explorar, na verdade, é a dificuldade, né, de um cara que vem do judô, que você tem o kumikata, né, que é a pegada, que é basicamente como a gente estava discutindo até ontem. Hoje, o que decide uma luta de judô é o kumikata, é a pegada, né? E como que você faz essa migração pra uma modalidade que você tem zero pegada, né? Então, a minha maior dificuldade, a minha maior dificuldade, porque assim, o resto do mundo é a entrada de perna, né, o double leg, a baiana, single leg, high crotch, que são as entradas de perna e suas variantes, pra mim, era a minha maior dificuldade. Então, a minha adaptação era mão no pescoço e ponso enaguer, mão embaixo do braço, outgare, coach gare, o sotogare, taiotoshi, e eu lutava judô. A minha, aí no chão me virava com um pouquinho de jiu-jitsu, com, né, e na época era eu, o Carlson Grace Jr., a Dio de Oliveira, do técnico, então todo mundo que veio do jiu-jitsu, o leitão da luta livre, então a base da seleção brasileira na minha época era luta livre e jiu-jitsu. Era onde os inimigos se encontravam, né? Era o único jeito. Então, mas justamente, Oferno, assim, você falou da questão, vou falar até da parte mais técnica que eu gosto, você falou da questão do ipon seoi, eu não sou judoca, mas eu sei um pouco, o ipon seoi no judô, você entra com o braço, você entra mirando o braço para cima, o ipon seoi. Na axila, né? É isso. E agora, no estilo livre, que seja, você meio que, eu vejo os caras meio que envolvendo, né? É, envolve, é um pouquinho diferente, mas eu adaptava do meu jeito. Eu segurava por cima, laçava o braço e metia ipon seoi na guia. Mesma coisa que o cara faz para jogar o cara lá no MMA, meu. É, então, todas as técnicas do judô eu adaptei. Mas conseguiu, na verdade, treinar em alto nível, né? Que eu acho que essa é a dificuldade, né? O que eu estou falando é de você treinar nesse nível alto, né? Quer dizer, o alto nível na época do Brasil, né? Que o material humano era muito pouco. Haja visto que hoje em dia o Brasil está se destacando. por que que a luta olímpica feminina, o wrestling feminino conseguiu chegar, né? A ter medalhas mundiais, a Lini, né? Tem um monte de meninas Rosângela que se destacam. Por quê? Porque quando começou a luta feminina mundialmente, o Brasil não perdeu muito tempo em participar do alto nível. Com a minha geração, sempre teve um buraco, sempre teve um gap, né? Então, quer dizer, antes de mim, no Rio de Janeiro, era a família Gracie que migrava, mas o foco deles era jiu-jitsu. O foco deles não era luta olímpica. Tanto que eles aprenderam as técnicas de luta olímpica e o Rollins levou tudo para o jiu-jitsu e saíram. E aí, onde entrou Roberto Leitão, quem mais que estava ali na época, Zé de Oliveira, que foi medalhista. O João Ricardo também, que é antigo, né? João Ricardo. João Ricardo. Mas o João Ricardo já estava na luta livre, né? É. Mas ele também participou da Olímpica também, né? É, mas antes da minha geração, né? É da sorte, acho que tem aquele Jaúde também, né? Acho que é depois. O Jaúde depois, né? Depois, né? O Jaúde é depois. Então, mas a minha geração foi quando o Sensei Naito levou essa galera do judô e aí nós começamos a ganhar do Rio de Janeiro. Então, enquanto eu estive na seleção brasileira, né? Eu, Adhemar Baeta, Hudson Jatobá, Pingo, Coelho, com essa galera do judô, nós começamos a ganhar do Rio de Janeiro. Durante 10 anos, nós somos campeões brasileiros de luta olímpica geral, tomamos a hegemonia do Rio de Janeiro. Aí entrou Hudson Nakamura, acabou com a luta olímpica no Brasil, fez um rombo, o cara mais corrupto, mais sujo que eu já conheci na minha vida e afundou com a luta olímpica até que o Leitão conseguiu tomar da mão dele. Pedro Gama Filho estão fazendo esse trabalho excelente aí. Ô, Fernando, e sua fase na arbitragem? Fala um pouquinho aí como que... Então, quando nós começamos a trazer para esse universal valetudo finding, começamos a trazer os lutadores, eu sempre tive vontade de estar ali, de estar perto, a arbitragem sempre esteve presente comigo, né? E eu pedia, eu falava, pô, deixa eu arbitrar umas lutas aí. E comecei a arbitrar ali no 95, 90... Aí fazia as arbitragens, aí quando o UFC veio para o Brasil que nós trouxemos o UFC, o cara falou assim, como é que eu posso te compensar? Eu falei, me deixa arbitrar. Falei, mas você sabe arbitrar? Falei, sei, já arbitrei aqui, tal, luta, assim, assim, assado. Ele falou, tá bom, vou te botar para arbitrar duas lutas preliminares. Aí eu lembro quando eu saí, ele falou, o valetudo brasileiro, o Bob Myrovich, o dono do UFC, é diferente do americano. Ele falou, você deixou a porrada comer um pouquinho mais, você devia ter parado a luta um pouquinho antes. Eu falei, regra? Nunca ouvi falar de regra? O que você está falando de regra para mim? E essa foi a minha experiência no UFC. E aí foi, o Mário entrou e virou essa história toda aí. E aí, vira e mexe, quando tem eventos aqui, eu arbitro. Nós somos chefes de arbitragem aqui da Comissão Atlética de Washington DC. Eu arbitro por Maryland, eu sou o árbitro principal do estado de Maryland. E Virgínia, às vezes. Mas, como as coisas são muito politizadas para você arbitrar, eu acho que nós já passamos dessa fase também de ficar puxando o saco de um, ficar puxando o saco de outro. E é uma coisa que te dá orgulho, mas não dá dinheiro. Hoje em dia, o que eu prefiro? Eu prefiro poder comprar o almoço e janta da minha família do que ter imagem, do que ter... Então, acho que nós estamos mais para esse caminho hoje em dia. Boa. Fernando, mudando agora também de enfoque, você participou também, a gente já falou bastante sobre isso, mas em outros projetos que a gente está fazendo. Então, para esse vídeo especificamente, você vai se repetir, né? Mas, assim, você fez parte também desse processo importante que foi... Vamos colocar, vamos chamar de reintrodução, né? Ou então, a introdução do jiu-jitsu esportivo, né? No estado de São Paulo. Quer dizer, a gente já tinha um jiu-jitsu aqui no estado de São Paulo, né? Mas ele ainda era focado naquela parte antiga da defesa pessoal. E teve a vinda do Marcelo Beric, como o Mário já falou aí. Mas, no final das contas, o Mário fez a ponte, mas o Mário acabou indo embora. E quem ficou aqui foi você, né? Tocando aí esse boom do jiu-jitsu aqui em São Paulo novamente, né? Fala um pouquinho disso aí. Então, porque quando começou o boom do jiu-jitsu, de não sei o que lá, foi quando surgiu a Fórmula Academia. Fórmula Academia, para quem não lembra, foi a primeira academia dentro de um shopping, um shopping em Eldorado, que teve um investimento na época, se eu não me engano, de 6 milhões de dólares. Então, a academia era a coisa mais bonita, mais moderna de equipamentos, etc. Acho que ainda é, né? Acho que ainda é. É uma das, vai. É uma das. Eu acho que fizeram a riboca no shopping Guatimi, mas eu não sei como é essa comparação. Mas foi o Glamour. A Fórmula foi também o divisor de águas, em termos de academia, de fitness, no Brasil. E eu tive a sorte de estar ali dentro também, de estar dando aula de jiu-jitsu. Então, eu tinha uma exposição muito grande, porque gente famosa, gente de grana, todos treinavam ali. E o jiu-jitsu começou a crescer junto com o Vale Tudo e eu na Fórmula. E aí veio esse negócio que eu falei dos jiu-jitsu internacionais, dos jiu-jitsu da Europa, que meu pai me fez essa ponte. E aí o Carlinhos Gracie chegou e falou isso aí não é o nosso jiu-jitsu. Você é um traidor do jiu-jitsu. brasileiro. Então, foi aí que começou. Eles começaram a se preocupar em fundar a federação e confederação. Então, eu participei da fundação da confederação e aí nós organizamos São Paulo também, com as academias que tinham em São Paulo. Foi aí que saiu, acho que estava na mão do pugilismo ainda, o Moisés Murad organizando, onde eu participei de vários campeonatos paulistas, lá no Tietê, por diversas vezes. E aí fundamos a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, que é o que até hoje está na mão do Otávio de Almeida. Maravilha. Entendi. Muito bem. Fernando, como é que você está? Fala onde você está hoje, como a estrutura que você está aí, o que você está fazendo. Fala para a gente. Então, aí, tive muito sucesso aí e aí saí, num dado momento eu tive um problema na Fórmula Academia, porque eu sempre tive a minha linha de raciocínio muito focada com respeito e disciplina. Eu estava ensinando porrada para o dono da academia e eu falei para ele, o dia que você brigar na rua usando Jiu-Jitsu, eu te pego. Está avisado? Está avisado. Aí, chegou um dia e o moleque falou para mim, o seu aluno brigou na rua e na covardia. Estava bebaco, saiu na porrada. Falei, vem cá. Verdade? Verdade. Dei ele um cacete. Aí, me chamaram na diretoria. Você fez isso? Falei, fiz. Falei, agora o senhor sabe por que eu fiz isso no seu filho? Não. Por causa disso, 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 disso. Aí, eles olharam para o moleque e falaram, é verdade, moleque. Aí, ele olhou para a minha cara, o dono da academia e falou, é, mas ele é meu irmão e filho dele, então, eu não posso te deixar aqui. Aí, eu saí. Aí, fui dar aula em outras academias. Ao mesmo tempo, estava dando aula na Polícia Federal. Eu tinha uma academia montada dentro da Polícia Federal, onde eu dava aula para agentes e delegados. E aí, a coisa começou a ficar muito ruim. Uma época do jiu-jitsu ficou muito ruim aí. Aí, o Mário chegou e falou, Fernando, fecha a mala e vem tentar aqui. Aí, na época, o Mário já tinha vendido a academia para o meu aluno, para o Francisco Neto. Aí, o Mário chegou e falou, e aí, Netão, como é que vai ser? Falei, não, aqui o pão é nosso. Metade e metade, pode vir. Aí, vim. Aí, quando eu cheguei aqui em 2003, tínhamos duas academias. Uma na Virgínia e outra aqui na região. Era a academia que o Mário tinha aberto aqui em Maryland. aí, no próximo ano, já tínhamos nove academias. E aí, começou a crescer, crescer, crescer. E, hoje em dia, como o Mário falou, nós temos esse controle de qualidade, né? Que, eu acho que vocês já participaram muito disso. O faixa roxa e o faixa marrom, que briga com o professor dele, né? E sai da academia dele e ele visa da aula de jiu-jitsu, ele fala, quem vai assinar a minha faixa? Quem vai legitimar o que eu tenho? Então, acontece, a gente não quer esse tipo de pessoa, a gente não quer se associar com esse tipo de pessoa. Então, por isso que a gente resolveu fechar, né? A gente procura liberar o nome, a academia, a metodologia para quem é, de fato, aluno formado de faixa branca a faixa preta pela gente, para a gente poder ter esse controle de qualidade. maravilha. Você sabe que eu vi aí você mostrando a estrutura? Pô, é uma puta de uma estrutura. Na verdade, o que eu estou lendo aí no que você falou é que o filho do dono da fórmula fez um puta favor para você, hein, cara? Fez, cara. Fez. Fez sim. Para da estrutura aí, a estrutura que eu vi aí hoje é maravilhosa, né? É, ainda dá para melhorar muito, mas eu estava muito acomodado ali dentro da fórmula, eu era o reizinho ali dentro, né? E dali eu não ia sair porque eu tinha um salário excelente. Quem começou com o negócio de aula particular de personal training dentro da fórmula fui eu. O melhor espaço da academia era o meu. Então, quer dizer, eu tinha muito respeito, entendeu? Eu consegui construir uma coisa muito legal ali dentro, tanto que a sala de personal que montaram de musculação, tudo começou porque eu comecei a fazer aula particular virar dentro da academia. Aí eles enxergaram esse mercado e virou o que virou, né? Qual que é a área aí hoje que você tem aí de treino? Dois tatames, né? Eu tenho dois tatames, um tatame com dois mil pés quadrados, acho que é duzentos metros quadrados de tatame, com um pneu embaixo, elevado, para que você tenha aquele todo amortecimento. E aí eu tenho essa área aqui atrás de mim dessa parede e a área de maitai e de condicionamento físico. Aqui eu tenho, atrás de mim, eu tenho a aula de básico, de fundamento, o que a gente chama, fundamentals. E aí a gente divide. A cidade que você está aí? Eu estou em, a academia fica em Rockville, Maryland. legal. Legal. Fernando. Oi. Uma coisa. Sou teu fã, cara. Somos fãs, né? Da gente aqui. É verdade, cara. Você é do caralho, viu? Né? Começamos a criar uma amizade aí através da, da, do coronavírus aí e estamos fazendo o negócio virar, né? Essa família é fantástica aí. Ó. Sensei, quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa aí que lembrou? Não, acho que não. vocês são os bons repórter, viu? Explorou toda, todos os pormenores da família da Amazá. São de parabéns. знаешь, tchau. 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 Obrigado.